especificou os riscos que ele apontou de forma genérica. Então, dessa forma, levando-se em consideração principalmente o laudo do perito ergonomista, através do qual foram apontadas as ausências de riscos ergonômicos do trabalho exercido pela reclamante, o banco entende que, levando-se ainda em consideração as atividades diversificadas, que não eram atividades contínuas, como digitação ou movimentos repetitivos, nem havia um emprego de força. Então, haveria, sim, um equívoco, então, na conclusão desses laudos periciais, pelo que requer o afastamento do reconhecimento dessa concausualidade entre a doença ocupacional trazida nos autos, narrada nos autos, e as atividades da autora. Dessa forma, requer abertura de divergência para que seja absorvido o banco, com relação aos valores dos pagamentos, inclusive ao pagamento da pensão mensal, tendo em vista que houve, no laudo médico, atestado de que não há incapacidade laborativa da autora. Nos demais itens, eu me reporto às razões recursais e agradeço. Muito obrigada. Relatora. Presidente, eu vou cumprimentar a doutora pela insistência, quando muito, porque se trata de uma trabalhadora bancária que exerceu por mais de uma década, mais de duas atividades no banco. O perito foi categórico na existência de concausalidade, e, no caso, existe NETEP em relação às doenças da tendinopatia do manguito rotador dos ombros, da mursite dos ombros, da epicondilite nos cotovelos, e o próprio INSS reconheceu a existência de nexo causal entre essa moléstia e o labor no banco, em outras situações, em relação à mursite. Por tudo isso, eu mantenho o voto com convicção. Bom, levador Gilberto. Eu queria destacar essa questão de ter NETEP, para todos esses aspectos, e também a experiência que temos. São doenças cotidianas dos trabalhadores bancários. Caio todo dia. Acompanho o voto integralmente. O senhor terceiro a votar, como entendo, cumprimento a dora Alessandra pela dedicação. Mas a relatora, entre outros temas, aponta NETEP em três doenças. Sim. É o CID M75, M751, M755 e o M658. Três vezes tem NETEP. O Supremo já disse que a constitucional, na metade do abril do ano, retrasado, além das demais questões que os relatores da menina acompanham, com total convicção. aprovado. Obrigado pela companhia, doutora Alessandra. Obrigada. Tenho um cumprimento, doutora Alessandra, também. Vamos lá. Eu preferei que o banco adotasse alguma política. Vamos lá, vamos lá. Processo número 17 da pauta. Rural, tá bom. 20.293, 78 de 2021. Sustentações orais, doutora Karen. Só um instantinho aqui. Doutora Karen Andressa Vieira, pela recorrente reclamante, e doutor Bunor Zibete Fagundes, pela recorrida reclamada. Boa tarde, me ouve? Sim, muito bem. Boa tarde. Eu cumprimento todos os presentes, os novos desembargadores. Eu vim aqui nessa tribuna, primeiro, requerir, que já mantido a proposta de voto, e requerir a reforma da decisão de primeiro grau, com relação a um tópico bem específico, que guarda relação com a imprestabilidade do ponto. A testemunha que foi ouvida em juízo e as provas dos autos comprovam que a jornada da reclamante não poderia ser registrada. Faço aqui, refiro à declaração da testemunha ouvida quando ela refere e as horas extras eram registradas no ponto, exceto quando passavam de duas horas extras, sendo que, nestes casos, a empresa mandava registrar só o limite de duas horas. Assim, resta comprovado que a autora não poderia registrar toda a jornada de trabalho. O depoimento testemunhal comprovou a inidoneidade dos controles, bem como a habitualidade na realização de horas extras, ou seja, com relação ao pedido de horas extras, este restou devidamente comprovado. Logo, também há de se considerar a imprestabilidade do ponto. Com relação a... Eu percebi que foi na proposta de voto, houve reforma da decisão com relação à indenização pela maquiagem, então, é estas as considerações que eu tenho para fazer neste momento. Obrigada. Obrigado. Só pela ordem, Sêndice, acho que o doutor Gilberto está ainda com o vídeo dele, acho que está desligado aqui, pelo menos está preto para a gente aqui. Ok. Só para... Está bem, obrigado. Eu só vou fazer um esclarecimento antes do doutor para fazer a sustentação, porque eu acho que é importante concluo pela validade dos registros de horários, com exceção de um dia por mês. Está bem. Só para... 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 Para a gente me ajudar. Está bem. Me ajudar a pauta. Está bem. Excelências. Novamente, boa tarde. Realmente, eu não tinha a ciência da informação trazida pela doutora desembargadora aqui, relatora do caso, mas vou aqui usar meu tempo, tá? Para tentar modificar essa proposta de volta e manter a sentença pela sua improcedência. E trago a vocês aqui até uma... É uma questão... Não tem nada a ver com o processo, mas para mim esse processo é um processo importante, porque a Thaís Lopes Furtado do Amaral, que é a reclamada aqui no processo, é minha cunhada. E aí é que a gente está falando, na verdade, como se fosse... Só para a gente ambientar o que é a Thaís Lopes Furtado do Amaral Empresa. Ela é a franquia da loja Piccadilly no shopping total. É isso. E a sentença aqui desse processo, no entendimento da reclamada, ela interpretou muito bem a prova e a validade dos pontos. E aí eu vou trazer aqui alguns aspectos que eu entendo relevantes para justamente demonstrar que a prova produzida nos autos pela autora, ela não tem a eficácia, a contundência capaz de modificar a validade desses registros. E aí o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é qual o fundamento do recurso ordinário da parte autora aqui nesse processo. É o fundamento que ela utilizou nos dois tópicos. E eu devo lhe ser bem sincero, quando eu fui fazer, fui preparar as contrarrazões aqui desse processo, eu até me surpreendi, porque na minha visão existia até uma litigância de má fé com a alegação. Porque a alegação era que existia uma prova dividida e que deveria ser dada prevalência para a testemunha da reclamante, porque a testemunha da reclamada teria comprometimento pelo medo de perder o emprego por ser empregada da reclamada. Esse é o fundamento dos dois pedidos no recurso. E, pasmem, excelência, a testemunha da reclamada não é empregada da ré há quase dois anos da data em que ela prestou o depoimento. Então, o fundamento utilizado no recurso ordinário, no meu entendimento, olha, já beira a raia da má fé. Mas ultrapassado esse aspecto, excelência, e aí fazendo um confronto entre o que a reclamante alegou e o que a sua testemunha trouxe, a gente verifica que a nuance dos fatos, a descrição dos fatos, ela vai se transformando como um verdadeiro camaleão. A reclamante começa na petição inicial dizendo que trabalhava. Foi contratada para trabalhar das 9h40 às 18h, em três vezes por semana, quinta, sexta e sábado, trabalhava das 9h às 22h, com 40 minutos de intervalo. E aí, para justificar a invalidade do ponto, o que ela refere? Que a empresa possui o hábito de manipular os cartões pontos. Bom, vamos ao benefício da dúvida, vamos interpretar a manipulação como algo bem amplo, por assim dizer. Mas aí, no seu depoimento pessoal, a reclamante traz uma espécie de esclarecimento, refere à mesma jornada, e diz assim, que a jornada era válida em três dias por semana, mas naqueles dias, quinta, sexta e sábado, a empresa só permitia registrar duas horas extras no ponto. Então, a testemunha da reclamante, convidada por ela, comparece em juízo, dado, trabalhou 45 dias com a reclamante, diz o seguinte, primeiro, desmentindo a parte autora, o intervalo era usufruído durante uma hora, sendo que poucas vezes tirou o intervalo junto com a reclamante, pois faziam uma escala, e quando uma saía para o intervalo, a outra retornava dele. E aqui é o primeiro aspecto importante, porque quando a reclamante vai justificar lá, por que ela trabalhava tantos dias, quinta, sexta, sábado, até às 22 horas, todas as semanas, nesses três dias, ela diz pelo quê? que a reclamada tinha muita falta de funcionárias nessas ocasiões, então não tinha pessoa para cobrir a escala e ela acabava tendo que ficar. O que a testemunha da reclamante já deixa claro que não é verdade, porque ela refere justamente que elas sempre podiam, via de regra, inclusive, usufruir o horário de uma hora de intervalo em horários diferentes, por quê? Porque tinha escala, então, justamente, as pessoas estavam lá trabalhando para isso. E aí, Excelência, eu vou a fundo, então, analisando o que disse a testemunha da reclamante para justificar aquela afirmação, ela diz assim, as horas extras eram registradas no ponto, exceto quando passavam de duas horas, sendo que, nesse caso, a empresa mandava registrar só o limite de duas horas extras e pagava as excedentes por fora, ressaltando que ocorreu duas vezes com a depoente trabalhar mais de duas horas e foi pago o valor por fora. Surgiu uma nova versão aqui, que é só não podia registrar essas duas horas quando passava, eu recebia por fora. Nem a reclamante falou isso, que recebia o valor por fora. Então, como eu disse, a situação vai se modificando. A própria testemunha, em nenhum momento, ela é clara em dizer, afirmar a jornada da reclamante como aquela que ela alega na inicial. E aí, excelências, eu me dei ao trabalho, enquanto estava preparando a sustentação oral desse processo, que na defesa a gente já tinha referido, até para demonstrar a falta de, digamos assim, de fundamento das eleições da autora, que haviam cinco dias, inclusive, registrada a jornada até as 22 horas nos seus pontos. Mas eu me dei ao trabalho, vamos ver se o que a testemunha, então, está falando, pelo menos nisso, tem algum ponto de verdade. Vamos ver se tem mesmo a impossibilidade de registrar duas horas. E eu fui lá, dia a dia, novembro de 2009, mesmo período que essa testemunha da reclamante trabalhava. Está lá, início da jornada da autora, 9h42, saída 22 horas e 2 minutos. Descontando o intervalo, são 11 horas e 20 minutos de trabalho. Que impedimento é esse? Que impedimento seria esse, então, de registrar mais de duas horas quando efetivamente prestadas? se está registrado no ponto da autora na ocasião em que isso aconteceu. E eu repito, tal como a juíza, de primeiro lugar, já referiu na sentença, o fato não só dessa reclamada, mas diversas outras reclamadas, via de regra, afirmaram, olha, fazer mais de duas horas essas não é uma situação assim que pode acontecer a qualquer momento, porque a própria lei define que isso se dá apenas em caso de força maior necessidade imperiosa. Então, se em algum momento a empresa falou, olha, mais de duas horas tem que ter, alguém aprovar, alguém autorizar alguma coisa, é uma outra situação, mas não registrar se quando eventualmente aconteceu, isso não é verdade. Porque o próprio ponto da autora demonstra que tem esse registro. E mais, o próprio depoimento da testemunha da reclamante já vem a fragilizar aquela afirmação da autora de que três dias por semana trabalhava até esse horário, porque ela mesma diz que com ela aconteceram duas vezes ao longo de todo o seu contrato. e aí, mais uma vez aqui, surpreendendo a todos, ainda disse que recebia esse valor por fora. Então, na pior das hipóteses, vossa excelência, se for definir a diferença de horas, esse aqui eu vou querer pelo menos, então vamos deferir só os reflexos, alguma coisa, porque estão dizendo que foi pago por fora. No mais, tal como a juíza de primeiro grau fez, entendo que a testemunha da reclamada comprova a validade do ponto, repito, o fundamento do recurso ordinário da autora é que essa pessoa seria empregada e reclamada, o que não é verdade, ela não trabalha na empresa há praticamente dois anos de quando prestou o seu depoimento. E aí, por fim, excelências, em relação à questão da maquiagem, ainda que seja um valor pequeno, o deferido, ainda que seja, mais uma vez, o fundamento do recurso ordinário foi que deveria ser dado o maior valor à testemunha da reclamante porque a testemunha da reclamada era empregada. Bom, eu já disse inúmeras vezes sobre isso, mas ultrapassado isso, excelências, e aí, talvez por essa minha proximidade então com a reclamada, em todas as audiências que tiveram, eu me preocupei, inclusive fiz esse questionamento para a testemunha. Eu fiz o questionamento para a testemunha. A forma como a reclamante está comparecendo, se a gente olhar no vídeo e ela está maquiada, está arrumada, ok. Era assim que ela vinha a trabalhar e a testemunha diz, a reclamante compareceu para trabalhar com a mesma apresentação que está aparecendo no vídeo agora, quanto a cabelo e maquiagem. E a própria autora referiu que gasta atualmente 50 reais por mês em maquiagem. Então, não há uma demonstração de que a empresa obrigava isso. Na pior das hipóteses, então a prova seria dividida. Mas não poderia ser julgada em favor da autora, porque sequer era a prova dos gastos. E é nesse aspecto que eu agradeço a atenção de vossa silêncio. Doutor, muita ênfase com o contrato de cinco meses. É porque é a sua cunhada, eu entendo, não vou lhe questionar. A questão da jornada, eu surprezei a prova, eu não, esse argumento de que não podia, primeiro, eu nem, essa questão nunca achei que o empregado não pode depor. Então, o empregador não tem que testemunir. Quem ele traz é o empregado e o trabalhador traz os colegas, alguns, inclusive, ainda trabalhando, ou os colegas que são ex-empregados. Essa é a regra da vida. E nós todos aqui com várias décadas de justiça do trabalho conhecemos. E nisso, eu concluí que um dia por mês, até porque era trabalho de shopping, eu tenho o horário, é um dia que ela iniciava antes da abertura, porque as lojas do shopping todas abrem às 10 e fecham às 22, um dia por mês. Entendi que ela gozou de intervalo sempre, está bem registrado aqui. Quanto à maquiagem, agora eu vou contar um capítulo da minha vida que eu não precisava. Primeiro que todo mundo que trabalha em loja está sempre bem arrumadinho. Eu, quando estava na faculdade, que já contei essa história cem vezes, eu trabalhava no aeroporto, de Salgado Filho, no despacho da parecida Cruzeiro do Sul. Ainda peguei a fusão com a Varic. Nunca tivemos nenhuma comprovação, mas nós recebíamos do nosso, além do salário base, um adicional que era exatamente para estar muito bem apresentada. Não podia assumir no posto de trabalho sem estar com batom, esmalte e os olhos maquiados. Mas não é... Teve uma época, por exemplo, que nós mulheres observamos. As moças do Renner estavam sempre maquiadas. Acho que de tanto elas virem aqui pedindo indenização pela maquiagem, suprimiram a exigência. E até que agora é tudo diferente, é tudo muito alternativo, é tatuagem, dreadlock, etc. A coisa mudou. Mas eu fixei cem reais por um contrato de cinco meses. E eu tenho convicção do voto. É isso. Obrigada. Doutor Gilberto. Torguna, imagino que a sua cunhada esteja assistindo, não é? Uma empresa. Não. Mas poderia. Vai chegar a notícia, vai poder conferir no YouTube posteriormente. Então, queria primeiro deixar um alento a ela de que ela recebeu a defesa de um dos advogados mais importantes e de maior dimensão e qualificação que atua no nosso tribunal. Advogado de grandes litigantes. Nunca vi vossa excelência fazer a defesa de uma situação assim de um empresário individual, que eu não recordo, e por um contrato tão reduzido. A avaliação que se faz aqui, primeiro, não quer dizer que seja a realidade da vida, é a realidade dos altos, o que se aprende. E ao qualificar, digamos, a narrativa da reclamante, cotejar com a prova e definir, digamos, o arbitramento de uma jornada extraordinária, fora do ponto, em uma vez por mês, em tese, em quatro ou cinco oportunidades, isso, de certa forma, já é abonatória da conduta da empresa. Digamos, se há algum equipe, algum erro, esse, digamos, essa dissintonia aqui em relação aos fatos, ela se reduz em muito. Há uma oportunidade por mês que não é de todo inverossímil se imaginar, digamos, que há um processo sazonal ali e eventual de maior demanda em alguns dias do mês e que pode haver esse tipo de equívoco e há uma narrativa que não se pode, das testemunhas, que não se pode desconsiderar ao todo. Então, aqui, eu sigo a relatora contra esse aspecto. Em relação à maquiagem, é fato notório, digamos, mesmo que não ficasse demonstrada que haveria cobrança, que essas trabalhadoras que atuam em shopping centers, em determinadas lojas, com o número de empregados, dependendo da imagem da empresa, dos produtos, elas estão sujeitas a irem mais arrumadas do que o seu padrão normal, a ter uma produção com maquiagem que acaba por beneficiar a empresa. E haveria um enriquecimento sem causa se a empresa usufruísse, além da mão de obra, usufruísse, digamos, dessa apresentação que as empregadas do comércio de shopping centers costumam ter diferenciada. E quando se sabe que o princípio da alteridade diz que a apresentação de serviços se dá às custas e aproveita um terceiro. Se aquela produção, além da mão de obra, se aquela produção agrega algo ao estabelecimento, à imagem, é justo que se impõe a reparação. E aqui também o valor é íntimo. Eu acompanho o voto da relatora. Pessoal, terceiro, comendo a doutora Karen e a doutora Buna pelas sustentações. Essa questão da maquiagem aparece que a primeira sentença da região foi no juiz geral do Lorenzón, que foi no tribunal, mas como sentença, uma sentença dele. Acho que foi uma das primeiras aqui na região referindo a organização pelo uso de roupa ou maquiagem. A questão do horário aqui, a relatora foi bem limitada, quer dizer, uma vez por mês não se aceita os registros. Geralmente, se faz não se aceita os registros quatro vezes por mês, quatro sextos, quatro sábados, aqui foi uma vez por mês, a relatora foi bem aquém do que muitas decisões nossas. E concordo com o deputador Gilberto que a reclamada está bem defendida pelo doutor Flamengo acompanhada. Acompanho o voto nas demais questões e cumprimento a relatora. Doutora Karen, permite, presidente, só para registrar aqui meus cumprimentos do doutor Karen, como não estava online, que eu lembro do doutor Gunner e só comentei do doutor Gunner. Peço minha desculpa. Doutora Karen, aprovado como proposto pela relatora. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado. Processo número 9 da pauta 20.150 traço 83 de 2020. Sustentação oral doutora Karina Domingo pela recorrente reclamada. Doutora Karina. Olá. Oi, desculpa. Estamos lhe ouvindo. Pode falar. Desculpa. Boa tarde. Desde já, eu gostaria de pedir desculpas, eu estou com uma tosse um pouco insistente aqui hoje, que pode causar algumas interrupções na sustentação. Boa tarde a todos, aos colegas, excelentíssimos desembargadores. Eu represento a editora CNA e o primeiro ponto a ser suscitado aqui seria com relação à responsabilidade subsidiária. Há dois aspectos muito importantes nesse caso. O primeiro é com relação à própria formação do polo passivo. A Smart Start, primeira reclamada e empregadora da reclamante, jamais teve qualquer relação com a editora CNA. Certo? A própria reclamante junta nos autos o contrato de trabalho com a Smart Start, a qual o único sócio é o Alexandro, que nunca teve relação com a editora CNA. Além disso, a editora também junta aos autos um contrato de franquia com José Demetrio, que é uma outra empresa de outro CNPJ, que teve vigência a partir de 2019. mais de um ano depois da admissão da reclamante pela Smart Start. Além disso, durante toda a instrução processual, tanto a reclamante quanto a própria testemunha da reclamante não trouxe qualquer comprovação, qualquer indício de relação com a CNA. A única declaração foi da testemunha da reclamante que falou que soube que a reclamante teve um treinamento por um representante da CNA. essa foi o único momento em que a CNA foi suscitada durante a fase de instrução. Além disso, a Pearson, que é a segunda reclamada que teve a responsabilidade subsidiária afastada, declarou que teve relação com a primeira reclamada, Smart Start, um contrato de franquia e essa Pearson representa a Wizard, a escola Wizard. E, de fato, a reclamante trabalhou com a bandeira Wizard por um longo tempo, conforme também restou comprovado pela reclamante em confissão e pela sua testemunha. Então, a ausência de relação entre a Smart Start de CNPJ e sócios específicos ficou demonstrado no caso. Realmente, não teve nenhuma relação entre a editora e essa primeira reclamada. por outro lado, vindo a sentença nesse sentido, a editora CNA juntou um contrato de franquia com essa outra empresa, José Demetro, que foi uma escola, uma franqueada que atuou na região com sócios, CNPJ, completamente diferente da Smart Start e também foi uma relação de franquia. Então, além da ausência de contrato entre a Smart Start e a editora CNA, que por si só não entender, com todo respeito a proposta de voto não entender da minha cliente, de fato, já afastaria por si só a responsabilidade subsidiária. Mas, de forma sucessiva, existiria essa relação de franquia que foi comprovada por meio de contrato de vigência apenas a partir de 2019. Antes disso, a reclamante atuava com a bandeira Wizard, então, de toda forma, impediria a atuação com o comitante com a bandeira CNA, e essa relação também seria de franquia. Inclusive, a inicial fala que a reclamante atuou através da relação de franquia tanto com a Pearson quanto com a editora CNA. Então, da mesma forma, atrai a mesma natureza de relação com as duas empresas, apesar de em momentos diferentes e empregadores diferentes se for o caso. Então, por esse motivo, a editora pleiteia que seja em primeiro momento afastada da responsabilidade subsidiária por total ausência de relação entre a primeira reclamada e a editora e de forma sucessiva que seja atraído o entendimento, a aplicação da lei de franquia e não da sombra 331 de prestação de serviços. até porque a editora CNA é de forma de conhecimento de todos uma empresa franqueadora que tem diversas escolas espelhadas pelo Brasil por meio de contratos de franquia, de lei específica sempre devidamente observada, até juntamos decisões paradigmas que comprovam essa observância a todos os requisitos da lei de franquia. Então, esse seria o pleito principal da editora. Além disso, quanto aos danos morais, entende-se que não foi comprovado qualquer dano, seja ele moral ou material, pelo atraso do pagamento de salários. Então, ante a ausência de qualquer dano a ser compensado, o pedido é para que seja revisto a atribuição de danos de indenização sobre dano que não foi de fato demonstrado nos autos. Já com relação às horas extras, a própria reclamante confessa no seu depoimento pessoal com relação à flexibilidade de horários, que tinha total flexibilidade de horários e a sua testemunha não trouxe qualquer provas, qualquer certeza quanto ao horário efetivamente cumprido. por outro, e além disso ainda fala que ela por muitas vezes trabalhou quatro horas por dia. E além disso, a primeira reclamada tinha menos de 20 empregados agora a partir de 2017 e não teria qualquer ônus de trazer aos autos os cartões de ponto, cabendo à reclamante comprovar os horários efetivamente cumpridos, o que do qual não se satisfez o ônus e além disso confessou que tinha total flexibilidade de horários inclusive para que saísse durante o dia para cumprir tarefas pessoais totalmente diversas da atividade da reclamada. Então, por esse motivo, excelências, eu gostaria de pedir a revisão desses três pontos com foco principal a responsabilidade subsidiária. Muito obrigada. o relatório. Presidente, aqui eu estou mantendo sentença do julgador de origem que subiu o processo e em relação a esse contrato de franquia que a reclamada invoca, esse contrato só veio aos autos junto com o recunto. É matéria inovatória que eu não conheço. No restante, restou demonstrado no processo que essa reclamante foi treinada nesta editora que agora que a doutora representa. Razão pela qual, de acordo com a prova dos autos e a boa análise feita pelo juiz de origem, eu mantenho essa responsabilidade subsidiária. Subsidiária. Doutora, o dano moral no atraso do pagamento de recisória não necessita de prova, ele é presumido. A pessoa fica sem emprego, não recebe as verbas que lhe são devidas e vai sobreviver como? Vai pagar o aluguel, o supermercado, etc., como? É um dano presumido que dispensa qualquer prova. Em relação à jornada, o juiz de origem, de acordo com a prova, arbitrou em 10 horas extras por mês, ou seja, quase nada, mesmo que o horário seja flexível, isso não quer dizer que não haja, não ocorra a prestação de horas extras. Mantenho o voto que, em verdade, prestigia na íntegra a sentença da origem. Obrigada. Doutora Gilberto. Cumprimento a doutora Karina pela sustentação oral. De fato, digamos, se fôssemos seguir exclusivamente pela defesa oral, teríamos de divergir, teríamos de pedir vista, mas aqui o voto está muito bem fundamentado. A relatora colocou bem a questão. Primeiro que houve produção da prova testemunhal, que comprovou a relação com a recorrente. Também que o contrato de franquia foi juntado a destempo, que não cabe análise. O número de horas extras é diminuto, 10 horas por mês, concentrando com a prova oral. Estou acompanhando o voto. Vou ter que eu votar com a doutora pela sustentação. A questão da franquia não é bem franquia, é um contrato um pouquinho diferente. Indiferente. Uma filial. É. E a questão do dano moral, a questão probatória é um dos itens que nós temos que mais avançar. A questão probatória como antigamente prova cada fato não está aprovado aqui, se presume o prejuízo, aliás, é visível o prejuízo para sem receber passada acesora, nem se presume é que é visível o prejuízo ficar sem acesora, ficar sem emprego. Acompanho antigamente com convicção e cumprimento a doutora pelo esforço. Aprovado, doutora. Obrigada, boa sessão. Obrigado, doutora. Vamos para o 24. É o 20.267-06 de 2022, sustentações orais, doutor Gabriel Lima Marquio Reto, pela recorrente reclamante, e doutora Patrícia Peruso, pelo recorrente reclamada. Doutora Patrícia não está presente. Então, doutor Gabriel, o 24, estamos ouvindo, doutor. Felícias, já que a minha colega não está presente, ela tinha inscrição, imaginei que ela fosse estar, eu vou, eu vou meter especificamente um ponto aqui, me parece que não houve invalidação dos registros de jornada, doutora Maria Madalena, estou certo, estou errado. deixe-me olhar, doutor, deixe-me olhar, já lhe digo. Troca, eu prometo não demorar mais que 30 segundos. Não, não, mas eu deixo olhar. É a sétima, oitava, eu estou aqui, mas, pois é, eu imaginei que sim, mas a minha dúvida é que o deferimento foi em relação, foi validado, ponto, mas houve o deferimento de horas extras, decorrente de deslocamentos para cursos e reuniões. Não, quanto aos horários de deslocamento, adotam-se os horários indicados pela autora na exordial. É, me parece que apenas em relação a cursos e reuniões, mas tinha uma outra questão de atividades depois da agência. Só, é só esse ponto que eu vou suscitar aqui. Dá uma olhada aqui, só um pouquinho. Claro. Ah, O que é que tem a Tina Turner? 83. 83. Hã? 83. Faleceu? Que triste, ela tinha uma energia, achava ela fabulosa. Aquela música tela no Mad Max. Deixa eu ver uma coisa, doutor, de repente, deixa eu olhar aqui, horas extras. Não precisamos novos heróis. Foto é longo, não é? É. Ação fática, diversos aspectos. Atividade extra. Eu não estou achando análise disso aqui, mas é tão... Se me permite, até para auxiliar a doutora Maria Madalena, eu imagino que o deferimento seja em relação, porque a prova testemunha, ela converge em relação à realização de reuniões nas cidades de Porto Alegre, Caxias e cursos de São Paulo. Eu imagino que se diga respeito a isso. Já aproveitando a oportunidade, já me debruçando aqui sobre os aspectos que eu traria na tribuna, eu também chamaria atenção para o fato de que ambas as testemunhas que foram ouvidas nesse processo, elas igualmente afirmaram que a parte autora, na condição de gerente e relacionamento, ela fazia atendimentos em toda a região de Lajeada e Vale do Taquari. A testemunha Mar, que foi convidada pela reclamante, mensurou que isso ocorria cerca de duas vezes por semana. E tem 1.3. Achei, 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 achei. Ah, na hora de estradas, vamos ver o que eu digo aqui. Aqui tem 1.3. Quanto durar de deslocamento, a dose será indicada pela altura de jornal até março. A dose, não é considerando que uma parte iniciava às 5h30, às 20h, e reuniões participavam em Caxias três vezes no ano e viajavam para Tibaia, iniciando a hora, devem ser computados como labor extraordinário. É isso que eu estou... Com relação a cursos e reuniões, não há prova de que não ocorresse dentro da jornada registrada. Perfeito. Engano a versão do real de que eram realizadas no horário de trabalho. Perfeito, doutora Madalena. Então, realmente, eu me ateria apenas nessa questão dessas atividades de duas vezes por semana para visitação de clientes que foram confirmadas pelo depoente Marco e a testemunha convidada pelo banco, a senhora Natália, ela ratifica que a reclamante atendia a região de Lajeada de Vale do Taquari, ela era uma gerente de relacionamento de pessoa jurídica, mas ela não soube explicar como é que funcionava o horário de trabalho nessas ocasiões, se a reclamante podia ou não registrar esses horários. Apenas essas considerações, eu não sei se isso está computado ou não no voto. Não, é... Tem alguma coisa que eu estou deferindo e outras coisas... Não preciso nem olhar a prova. Essas visitas, eu entendo que ocorrem dentro do horário de trabalho. Os deslocamentos são uma coisa. Agora, as visitas, eu entendo que elas ocorrem dentro do horário de trabalho. Então, eu mantenho o voto como está. Perfeito. Então, Gilberto, acompanha? Revisando agora a situação fática aqui, ela foi bem explicada aqui nos autos. Estou acompanhando, parece bem favorável a reclamante desse caso. Obrigado. só o terceiro acompanha, aprovado. Obrigado, doutor. Obrigado, excelente. Satisfação revê-los. Obrigado, boa sessão. Boa tarde, doutor. Temos acompanhado desde a tarde. Obrigado. Então, eu vou controlar. Obrigado. Vamos adiante. Só o doutor, doutor Márcio Israel está presente. Boa tarde, Bergman. Excelências. Ele tinha falado que tinha uma outra sessão também, então tinha solicitado. É o processo número 10 da pauta 20.494 traço 94 de 2020. Sustentações orais, doutor Márcio Israel da Silvia Pizio pelo recorrente reclamante, doutor Fernando Atanásio Duarte Rezende pela recorrente reclamada. Doutor Fernando está aí? Doutor Fernando, acho que não. Só o doutor Márcio. Só o doutor Márcio presente. Doutor Márcio, pode falar. Obrigado, Excelências. Novamente, boa tarde a todos, colegas, serventários. Prometo ser breve, objetivo, até pela cara de trabalho de todo mundo, pela ter uma tarde na hora, enfim, estamos todos cansados, mas, enfim. Excelências, o que é o pedido aqui principal aqui dentro das propostas de voto? É a questão da equiparação salarial que, pela proposta de voto que foi antecipada na parte de amanhã, houve a manutenção de sentença e foi julgado em procedente pedido. Este reclamante aqui, o senhor Miqueias, tem um nome bem diferente, está querendo equiparação com o paradigma Everton Lopes da Silva. O reclamante era operador de empilhadeira nível 2, o paradigma é operador de empilhadeira nível 3. Lá na reclamada, nós temos uma linha de produção de trabalho, que eu já mencionei, sim, em outros momentos. A reclamada, em-house, dentro do polo petroquímico de Triunfo, ela trabalha com a operação de empilhadeira. E lá eles transportam polietilênio, que é o plástico em bolinhas, sacarias de 500 quilos ou 1.000 quilos. Nós temos o setor de ensaque, onde o material é ensacado, o setor de armazenamento, onde ele fica armazenado, aguardando ser carregado, e o setor de expedição, onde ele é carregado nos caminhões, e o setor de CTI, Centro de Tecnologia e Inovação, onde é feita a análise desse material. Nós temos o operador de empilhadeira que transporta, onde o material é embalado, fica no armazém, é carregado no caminhão, e aquele operador de empilhadeira, paradigma, que transporta o material desses setores para o setor de CTI, para fazer análise. Quem faz análise são outros, é o tomador de serviço, é a Braskem, o paradigma que só compete o transporte, com a própria empilhadeira, e a própria, a nomenclatura da função já está dizendo, operador de empilhadeira, não temos nem outra nomenclatura, enfim, é pura e simples o operador de empilhadeira separado por níveis 2 e 3. Pois bem, o requisito de diferença de tempo da função, ele cumpre, o operador de empilhadeira, o reclamante estava como operador de empilhadeira em julho de 2018, paradigma em 12 de 2008, desculpe, reclamante em julho de 2008, paradigma em dezembro de 2008, apenas um ano e três meses de diferença na mesma função. Pois bem, aqui é importante frisar, excelências, lá na instrução processual foi definida a utilização de uma prova emprestada, os processos 0020, 281, 59, 2018, a pedido reclamante, o processo 0020, 311, 26, 2020, pela reclamada. Os processos precedentes que foram julgados, que eu vou mencionar a seguir, todos utilizam essa mesma prova. Então, nós temos a confissão real da preposta, que foi trazida de dentro dessa prova emprestada para este processo aqui. E aqui eu cito a confissão oriando do processo 0020, 281, onde a preposta Regiane afirmou categoricamente, abre aspas, peço ver no paralelo. O autor e Evron operavam em pliadeira com a mesma qualidade, mesma perfeição. A testemunha Tiago, também como prova emprestada, declarou, entre o autor e o paradigma, não há diferença de função, o trabalho é o mesmo, são apenas setores diferentes, mas dentro de um grande setor, dentro da empresa. Não estamos falando de um município diferente, ou de uma localidade diferente, não, é dentro da empresa, dentro de uma grande área, ali todos dentro do Polo Petroquímico. A testemunha Wagner Eduardo Kauer, operador de empilhadeira a favor do reclamante, relatou isso aí. O material mesmo, a operação de empilhadeira é idêntica, não existe, não é necessário, nem requisito, um curso superior ou maior qualidade, ou maior perfeição técnica para trabalhar no CTI. A operação é idêntica entre os quatro setores, havendo diferentes movimentações, mas com o mesmo material, mesmo produto, mesma empilhadeira, apenas cada um em seu posto. A testemunha Anderson, de Souza Alves, trazida pela reclamada, ele estava afastado do chão de fábrica há mais de quatro anos, porque ele era a profissão coordenador de contratos. Então, ele dizia, há dois anos ele era supervisor, há dois anos ele era coordenador de contratos. Então, ele não presenciava o chão de fábrica, o dia a dia, a atividade fática do reclamante. Dentre umas das alegações, as declarações dele, ele abre aspas, basicamente, a função de operar a empilhadeira entre o autor e o paradigma é a mesma, cadastrar a amostra a atividade simples que pode ser exercida pelo operador 2 e o operador 3, que é o paradigma aqui. Voltando à prova em prestar excelências, assim, o máximo respeito e atendimentos de posse de excelência e àqueles que entendem de forma diversa, essa questão já foi apreciada por outras turmas, por colegas de vossa excelência, outros desembaradores de outras turmas, no mínimo seis ou sete vezes em processos precedentes que eu mencionei, que eu fui advogado e eu instruí esse processo e a prova é a mesma, foi trazida a confissão real daquele processo, daquele processo de prova emprestada para este processo aqui e para outros processos também. Então, o processo de prova emprestada, utilizado como prova emprestada, o primeiro que eu mencionei foi julgado pela oitava turma em abril de 2021, a sentença de origem era procedente, a oitava turma manteve, o processo 0020-311 postulado pela reclamada como prova emprestada foi julgado pela primeira turma em outubro de 2022, a primeira turma reformou a sentença de origem e condenou a reclamada ao pedido de equiparação salarial para com o paradigma Paulo Aspir e aquele primeiro que eu mencionei para com o paradigma Everton Lopes. Eu esqueci de mencionar que só existem três operadores de empilhadeira nível 3 dentro da reclamada e os três trabalham dentro do CTI. Então, somente naquele setor é que é praticado uma diferenciação salarial, o nível 3 e nos outros setores que eu falei, em saque, expedição de carregamento, todos são nível 2. Pois bem, outros processos como eu mencionei que colegas de vossa excelência outras turmas apreciaram, eu cito aqui o processo 0020-510-48 julgado pela quarta turma dia 26 do 10. A prova é a mesma que a confissão real também foi trazida para dentro deste processo que eu estou mencionando. Mencionando, a quarta turma manteve a sentença de origem e condenou a reclamada de equiparação salarial para com o paradigma Everton que é o que está sendo postulado aqui. Somado a isso, a segunda turma julgou agora dia 7 de dezembro no processo 0020-290 a equiparação também para com o paradigma Everton. A quarta turma novamente julgou um processo dia 29 de março, reformou a sentença de origem, condenou a reclamada a pedir equiparação. A segunda turma julgou o processo dia 13 de abril, reformou a sentença de origem, condenou a reclamada de equiparação para também para com o paradigma Everton. A quinta turma agora julgou um processo dia 28 de abril de 2023, reformou a sentença de origem, condenou a reclamada de equiparação. Todos esses processos têm a mesma prova. Entendo que vocês têm um entendimento, respeito, perfeito, só que a confissão real daqueles processos que eu mencionei também é a mesma deste. E esses processos que eu mencionei foram julgados procedentes. Então, aqui, silêncios, com o máximo respeito, peço a revisão da proposta de voto para que seja definida o pedido de equiparação salarial do reclamante. Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, Laura. O doutor me repetiu exatamente tudo que a Linê falou ontem, por vir. Então, perfeito. Boa tarde, doutor. Assim, eu, no voto, eu transcrevo tudo, por isso que eu tenho horror de prova emprestada, porque está se fazendo dando uma prova emprestada cruzada aqui. E o que tem é que a empresa dividiu os operadores de pilhadeira em dois e três. Essa diferença de classificação há de ter alguma motivação. E, nesse caso, o que está aqui, que foi o entendimento do juiz de origem, que ainda que tenha juntado prova emprestada, já instruiu alguns processos, é que esse paradigma indicado trabalhava num setor onde o volume de trabalho de movimentação era menor, era um trabalho mais detalhado, porque ali se coletava material para a coleta de amostras para o Centro de Tecnologia e Inovação. Então, é um pouco diferente do trabalho executado nos outros setores. Por isso, eu estou prestigiando a sentença de origem e mantendo o deferimento. e eu quero dizer para o doutor que, diferentemente de dele dizer que a parte mais importante desse processo é a equiparação, não é. A parte mais importante é a indenização do período estabilitar. Então, é isso, presidente. Doutor Jopiak, que você gostou. Cumprimento, doutor Márcio, pela sustentação oral. Muito querida. Com muitos subsídios, inclusive, de julgamentos de outras turmas em situações semelhantes, mas a primeira coisa que me vem é que aí está o brilho do sistema adotado no judiciário do juiz natural. Ninguém tem certeza de qual o juiz que está certo ao julgar situações parecidas, até porque os fatos não são idênticos, as abordagens não são as mesmas, e o debate se realiza a partir de determinados parâmetros, que, embora possam ser parecidos com os produzidos na prova emprestada, não quer dizer que o sejam. Em relação à confissão real, entendo que só se pode adotar uma perspectiva de confissão real se for realizada no próprio processo, com contraditório. Não dá para pegar uma manifestação, às vezes, por vezes, poderia ser até mal colocada em uma audiência com outras partes e trazer como impositiva, digamos, para criar um ônus dessa magnitude. Aqui, então, a partir do momento que lhe ouvi, já quando foi entregar virtualmente os memoriais, comecei a refletir e revisar esse processo atentamente, e vi que, em relação ao paradigma adotado pelo autor Miqueias, a indicação recaiu sobre o paradigma Everton, e foi esse o fundamento da sentença. E a referência que foi feita à sentença é de que Paulo e Everton faziam a mesma tarefa a partir da análise da prova oral. E se assim faziam, teria peso a testemunha aqui que a relatora colocou como ter, para não identificar, da reclamada, indicada para a reclamada, descreve que a função do Paulo era mais técnica, que exigia mais cuidado e destreza, ou seja, que haveria uma seleção entre os trabalhadores que tinham maior expertise, digamos, e aqueles mais testados, mais capacitados, exerceriam uma tarefa um pouco diferenciada em relação à movimentação de produtos de maior custo, de menor dimensão, e que o critério de enquadramento naquelas três qualificadoras de trabalhadores que aparentemente desenvolveria uma atividade idêntica, que seria a movimentação com o operador de empilhadeiras, justificaria uma diferença. Então, eu não qualificaria o volume de carga como justificador do fato impeditivo na maior produção. Parece que a produção só pode ser comparada à função em tese a mesma. A produção só pode ser comparada se o empregador der a mesma quantidade de produtos para as partes movimentarem um, movimentar mais do que o outro. Aqui, no caso, não se justifica, porque trabalhavam em setores diferentes. Porém, essa prova de que essa atividade realizada era um pouco diferente e executada por profissionais de maior qualificação técnica, maior destreza, maior cuidado, digamos que é um amadurecimento do trabalhador avaliado, justifica, ela é suficiente, ela não foi contraposta de forma direta, específica. Em função disso, estou adotando esse fundamento que foi utilizado pela relatora entre um dos tantos argumentos postos no voto. Então, neste caso, estou convencido que a reclamada aprovou razoavelmente as peculiaridades, a diferença de perfeição técnica de quem executa a tarefa realizada pelo Paradigma Everton e pelo empregado Paulo, e estou acompanhando o voto da relatora integralmente, por mais que no juízo natural possa haver diferença e não se tem como afirmar se as outras dúvidas estão certas ou a nossa. Eu acompanho o voto da relatora. Eu sou a terceira votada, por mais cumprimentos, recebemos o doutor entregando memoriais, cumprimento o doutor pelo conhecimento da realidade lá, isso nos tranquiliza, porque a gente fica mais convicto quando o advogado conhece, a gente pode concordar ou discordar, mas sabendo que tem alguém que conhece a realidade ali na nossa frente. A questão do tema mais delicado, mais importante para nós é a estabilidade, não só pelo processo, pelos valores, mas porque é um tema que se repete e é um tema que a ONU de Direito do Trabalho tem que avançar mais que a garantia de emprego para esse tipo de estabilidade provisória. A questão da equiparação, embora esteja no núcleo do direito do trabalho, que é para garantir a solidariedade entre os trabalhadores, é difícil o debate sobre equiparação em cada processo, porque realmente pela complexidade da sociedade, pelo avanço da economia, pelo avanço da sociedade, até das relações de trabalho, as tarefas são um pouquinho diferentes. Então, embora estejamos no núcleo do direito do trabalho, que é igual salário para igual atividade, não é fácil, não é fácil eliminar essas questões. O Conselho de Prova Emprestada tem trazido muita confusão, porque a prova emprestada se traz de lá a prova, mas o contraditório tem que ser travado aqui. Então, com os mesmos fatos pode ter outro contraditório aqui. As partes podem travar aqui outro debate que não travaram lá. Então, quando se diz que se traz a prova emprestada, não se traz a decisão emprestada do outro processo, se traz aqueles fatos para nova análise, para novo debate aqui. Então, é um conceito que tem sido trabalhado com desacerto, com dificuldade, não é tão simples assim. A relator examinou específico do caso, operador 2, operador 3, outra sessão, eu acompanho o voto, eu acompanho o voto. E no restante tiveram vários referimentos aí, não só esse da estabilidade, outros referimentos de horário, amplamente favorável ao reclamante, e acompanho, aprovado, obrigado pela companhia, por mais cumprimentos pelo esforço, conhecimento e dedicação. Obrigado, doutor Fraga, doutor Gilberto, doutor Telesco, só fazendo um pequeno adendo e não é uma discussão sobre a equiparação, enfim, quando saiu a sentença de improcedência da reintegração do ACIPA ali, eu fui pesquisar a jurisprudência, encontrei um processo de vossa relatoria, baseei todo o meu recurso com base nas suas decisões, perfeito, quando a gente faz as razões, a gente não sabe com o relator, caiu para a vossa excelência relatar o mesmo processo, então, só faz, deu muita coincidência, né, baseei o meu recurso com base nas suas razões no processo semelhante e caiu para a vossa excelência relatar, só fazendo esse pequeno adendo. Mas mesmo a parte, doutor? Acertou, acertou. Não, 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 era um processo semelhante que tratava da estabilidade quando o estabelecimento havia sido extinto. Eu fui pesquisar a jurisprudência e encontrei um processo do doutor Telesco. E esse foi o item, não, estou só alojando, estou fazendo debate, meu doutor, querido. Obrigado, para a companhia. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Parabéns. Vamos lá, atingimos um terço da pauta. Falta dois terços. E um terço e um passo atrás. E o 24 que nós antecipamos, a outra advogada estava presente. Aí vão os dois entrar aqui daqui um pouquinho, Gilberto e Madalena. Já estão presentes aqui. Estão presentes? São. Estão presentes. Aí tem a questão digamos dos equipamentos, da viabilidade técnica, não se anunciou no momento. Só um pouquinho, só um pouquinho. Está ali o doutor Gabriel, está ali a doutora. Eu concordo, presidente, só estou dizendo se destacar que se houvesse algum porém, alguma dificuldade, que não tenhamos identificado a manifestação, digamos. Foi uma falha da secretaria, desembarador Gilberto, e não atualizou o sistema alteração do advogado. Está bem. O doutor Gabriel está aí, a doutora Alessandra, mas a doutora Alessandra já tinha sustentado num outro. Como é que não viu esse, doutora? Pois é. É que, na verdade, eu estava também acompanhando uma outra sessão da quarta turma e fui chamada naquele justamente no mesmo momento. A doutora quer falar? Eu só gostaria, então, que registrasse a minha presença. Perfeito. Podemos registrar. E se a doutora faz questão de falar, podemos ouvir. Nós estamos um terço da pauta total, até de noite ou até um pouquinho mais. A doutora quer falar, o doutor Gabriel concorda que a doutora Alessandra fale, não é, doutor Gabriel? Não tem problema nenhum. Então fale, doutora Alessandra, fale. Eu vou falar muito rapidamente, já agradeço principalmente a oportunidade. Na verdade, só destaco a questão do cargo de confiança que foi descaracterizado por ocasião desse julgamento pelo voto do senhor relator. Tendo em vista que o cargo desempenhado pela reclamante era gerente de contas, pessoa jurídica, ela tinha uma fidúcia especial diferenciada, o nível dela do credenciamento é número 88, enquanto o dos caixas é número 83. Então, ela tem o acesso mais amplo, ela tem uma fiducia especial, não é uma era bancária, como qualquer outro caixa ou assistente ou escruturário, o superior imediato dela era o gerente geral, em algumas oportunidades, inclusive, há relato de testemunha por ocasião da audiência de instrução que ela chegou a substituir o gerente geral da agência, participava de comitê de crédito, tinha a assinatura autorizada, claro, assinava em conjunto por uma exigência legal, por ser uma sociedade anônima, inclusive exigência do Banco Central, mas, no tocante, as atividades tinham uma fiducia, inclusive atendiam clientes, diferenciados, clientes e pessoas jurídicas, que não são o carteirão do banco, como assim é conhecido. Então, eu só destaco realmente esses fatos, que realmente, pelo que eu vi do adiantado do voto, foi alterada a sentença nesse sentido, dando a hora extra, a sétima e oitava como extras. Então, eu só peço abertura de divergência nesse sentido. Eu agradeço muito. Valeu. Então, a doutora Alessandra, nós antecipamos o voto que achamos que a doutora estava fora, não é? Mas nós analisamos o cargo de confiança e mantemos o voto. Sinda, gerente adjetivado, a doutora mesmo disse que era subordinada ao gerente geral da agência, que já tem uma autoridade muito restrita, que, com frequência, nós afastamos também. Eu acompanho a situação corriqueira, doutora Alessandra, bem fundamentada aqui. Eu acompanho também que fosse um caixa diferenciado, mas também está dentro do que a gente... Sim. Então, mais que aprovado, novamente, e obrigado pela presença, doutora Alessandra. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado pela consideração por trazerem novamente em pauta. Leonardo quer falar. Eu peço desculpas a ambos os procuradores pela atrapalhação da secretaria. Imagina. Eu que agradeço. Tem muito crédito, Adriano. Obrigado. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Prazer em revirmos. Tchau, tchau. Dá visão. Tchau, tchau. Agora vamos seguir na ordem. Ninguém passa na frente da ordem, nem que tenha argumento relevante. Roberto, três aportes ali, por favor. mesmo com argumento relevante, nenhum passa na frente do outro. Vamos lá. Dagmar, tranca a porta virtual. É, também. Processo número 11 da pauta, doutor Rafael Meneghetti não compareceu. É o que temos. É o que tem no monitor, de Valerio Gilberto chegou. Tá vencido. Eu perguntei. Com a periculosidade. É, estou deferindo como na origem a periculosidade durante um ano do contrato, quando era função dele acompanhar o abastecimento. Tá. Só ali. E o acompanho relator aprovado o outro. Sempre ressaltando a reatividade do meu companheirinho. Processo número 12 da pauta, acredito que seja a mesma situação. É o 20.771-51 de 2020 inscrito doutor Alessandro de Oliveira pela recorrida reclamada. É um presente? Presente. Então, 12, relator, aquele monitor. É o que tem. O deputado Gilberto segundo. Acompanho. Acompanho como terceiro aprovado hoje. 13, sim. A última vez que eu olhei estava presente. É o 20.051-40 de 2021, sustentação oral doutor Juliano de Host, Gama e Silva. Pela recorrente reclamada. Doutor Juliano, com a palavra. Excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público e demais presentes. Boa tarde. Tentarei ser o mais breve possível. A questão é um pouquinho delicada. Trata-se da aplicação do artigo 621, atividade externa. na proposta de voto estaria sendo não estaria sendo aplicada e arbitrada uma jornada com o deferimento de horas extras para o reclamante. Gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, principalmente pelo depoimento pessoal do reclamante, que entende a reclamada ter havido confissão real com relação ao 621. O reclamante trabalhava na região da Bahia até o Maranhão e reside na Bahia. Primeiramente, a empresa sequer tem filial ou escritórios na Bahia. A GCO conta com três plantas e escritórios aqui no sul, em Canoas, Ibirubá e Santa Rosa e outras em São Paulo. A testemunha, o próprio reclamante, ele informa no seu depoimento que ele deliberava sobre o seu horário e que não reportava nem o início e nem o final da sua jornada, bem como o atendimento era sempre nas concessionárias da rede da GCO e que ele passava as diretrizes da montadora. A testemunha convidada pelo próprio reclamante Juan Miguel, ele era o gestor dele na época, o gerente, e reside em Porto Alegre. Ou seja, ele está vinculado à unidade de Canoas e confirmou que o depoente tinha autonomia para alterar a sua jornada e que não tinha orientação da testemunha do Juan para o cumprimento de uma jornada pré-determinada, bem como o reclamante não reportava para o início ou fim. Tais fatos foram ratificados pelas próprias testemunhas da empresa, o senhor Marcelo e o senhor Guilherme, que exerciam a mesma função de coordenador comercial pelo reclamante. Outro fato que chama a atenção da empresa é a possibilidade, o reconhecimento do reclamante pela possibilidade que ele teria de trabalhar em home office mesmo no período pré-pandemia, o que leva à impossibilidade de controle de jornada da empresa desse funcionário que atende mais de um estado na região nordeste do Brasil, onde a empresa sequer tem unidade lá. Seria outro ponto para finalizar, gostaria de ressaltar, a juíza de origem na sua fundamentação destacou também não veio aos autos nenhum tipo de punição ou advertência por não cumprimento de jornada ou ausência em eventuais dias do reclamante. Por essas razões, entende, a reclamada que deveria ser aplicado o artigo 621 e requer respeitosamente a revisão da proposta de voto. Seriam essas brevemente as considerações e agradeço a atenção. A senhora? Cumprimento o doutor pela sustentação. Presidente, o trabalhador aqui foi contratado inicialmente como analista administrativo de vendas e depois passou a coordenador comercial. Ele não tinha subordinados, ele não era procurador da empresa, ele trabalhava visitando os clientes da empresa. Inclusive, o antigo gestor dele é que veio depor. É aquele caso de que não controlaram a jornada porque não queriam, teriam várias formas de controlar e inclusive, doutor, com todo respeito, mas o trabalho em home office pode ser muito bem controlado. Basta querer. Por isso é que eu afastei a incidência do 62 e estou reconhecendo que ele tem direito a jornada extraordinária. 62-1. Cumprimento o doutor Juliano pela sustentação oral, uma situação parecida com um dos primeiros casos que nós apreciamos hoje que eu pedi vista. Eu estava acompanhando até o doutor Tiago, é do mesmo escritório. Ah, que ótimo. Então, vossa excelência conhece bem que a situação é um pouco diferente em relação a esse aqui. Aquele outro, digamos, só existiria uma pessoa na cadeia de produção e ele teria outros liderados ou coordenados. Aquela situação peculiar foi destacada aqui pelo doutor Tiago Guedes, que ali nos leva a reapreciar, analisar com mais cuidado os documentos indicados e outros aspectos. Neste aqui, ficou bem claro, primeiro, que a ideia de representação efetiva, que poderia se dar em tese no acompanhamento das participações em licitações, elas deixaram de existir há mais de 20 anos. Isso aí foi reconhecido pelo depoimento do autor e não foi, digamos, contraposto. E o depoimento do preposto da Ré reconhece que a atividade deles era mais, digamos, de visitação concessionárias e clientes, prospecção de clientes, que o autor não tinha subordinados, que o superior do autor era o gerente regional de vendas, acima dele haveria o gerente, depois foi se ver um gerente comercial e ainda um diretor de vendas. Então, nesse caso, era passível, a atividade era passível de controle, não haveria uma justificativa, digamos, que indicasse que seria impossível esse controle ou que ele tivesse mesmo uma condição de representante, de superior hierárquico na estrutura da empresa. Então, dentro do nosso padrão, eu estou reconhecendo a possibilidade de definição de uma jornada e fixação diferentes da horazinha. Eu sou a terceira votar, que nós temos firmado muito aqui no governo, é que a lei fala em compatibilidade, tem ou não tem compatibilidade, isso é o principal, isso que está na lei. Nessas questões de representação, já tem havido algum debate difícil, esse primeiro, o número 4 da pauta de hoje, porque aí tem uma representação, aí não chega a ser poder de gestão, não é, mas é uma representação, às vezes, eu já trouxe, acho que um voto aqui, não sei se a turma acolheu ou não, em que não tinha frequência diária, aí com o argumento de que não tinha frequência diária, eu trouxe um voto que não definia a hora essa, não recordo se eu fiquei bem seguido ou se a turma... Não, nos acompanhamos. Ó, acompanharam com dúvida, mas me acompanharam, mas aí então, porque não tinha frequência diária, mas afora isso, é um texto legal, tem ou não tem compatibilidade. Então, aprovado, obrigado, Juliano. Semana da conciliação, dá para acertar ainda o processo. Esse processo a gente até tentou no primeiro grama, a gente teve uma resistência na outra parte, mas agradeço a sua atenção. Bom trabalho. 1440, traço 63 de 2021, sustentação oral, doutor André Fischer, pela recorrente reclamada, não compareceu. 14, relator, aqui nós temos um... aprovado, é aprovado, é aprovado, é aprovado, é aprovado, é aprovado, é aprovado, estou acompanhando. É o terceiro, acompanha, aprovado, Processo número 15 da pauta, 20.146, traço 40 de 2021, sustentação oral, doutor Israel Caberlon Magione, pela recorrente reclamada. Doutor Israel, estamos me ouvindo. Boa tarde, excelências, vocês estão me ouvindo bem? Excelências, só um... Desculpa, interromper aqui. O outro processo é que eu não consegui ver o... Foi muito rápido, eu não consegui ver todo o voto do relator, mas tem reconhecimento de assédio moral? O 14? Isso. Deixa eu olhar. Eu estava passando aqui, mas não deu tempo de eu chegar ali. Eu vou ter um monitor, doutora Thais, que não se enxerga o quê? 14 é o melhor problema. Ah, tá. É porque tem dois. Você também acorda. Obrigado. Foi o problema da reclamada no anterior. Pois é, mas aí... Houve reconhecimento na origem. Ah, então... Queria vista também desse, da mesma forma que o outro enviou do acordo, não sei como se falou melhor. 14, do 14, eu perco uma nota. Do 14. Isso, obrigada, desculpa. Isso, do 14. Qual é o outro, doutora Thais? O outro foi o do Segredo de Justiça. É, doutora Thais, o 14, é a reclamada que buscou a... Mas eu acho que não. A reforma, então... Manteve a decisão. É, se manteve tudo que foi definido na origem. Mas eu acho que daí o MPT não teve vista na origem. Não tem recurso, doutora, é só da reclamada. E aí, estou mantendo a origem. rejeitei o recurso da reclamada. Mas teve reconhecimento de assédio moral, não é? Para poder levar para o âmbito coletivo. Não, é dano moral, deixa eu ver, não. É assédio. É assédio. É, deve ver. Mas é recurso só da reclamada, portanto, mantive a sentença. Tem notícia, acho que pode ter material relevante. Ah, sim. Não, podemos enviar para a senhora, claro, mas eu estou dizendo que a decisão é de manutenção da sentença porque há recurso única e exclusivamente da reclamada. Tá, obrigada, doutor. Tiago anotou aqui para enviar junto com aquele anterior. Doutor Israel, pode falar. Falei o doutor Israel que agora já está... É da 15, silêncio. É o 15, tá bom, já está tudo amarelado aqui, aí fiquei de base. Olha o vindo. Inicialmente, meus cumprimentos aos excelentíssimos desembargadores, aos serventuários, aos advogados que ainda permanecem aqui conosco. Excelências, esse caso, normalmente, eu até evito fazer as tentações quando eu acho que é desnecessário, quando é uma questão que pode ser resolvida diretamente pela análise dos autos, mas esse é um caso muito específico, por isso eu pedi a sustentação, porque ele diz respeito a um julgado em que o novo julgador de primeira instância se pautou numa perícia médica para dar a sua sentença, só que essa perícia médica ela está invada de vários problemas desde o início e desde a primeira exposição de laudo, a empresa vem impugnando e vem pedindo que seja refeita a perícia médica. Começando pelo seguinte motivo, já no laudo inicial, o próprio perito colocou nas suas respostas aos quesitos da reclamada que não os encontrou nos autos, sendo que está em quatro IDs diferentes a menção aos quesitos dessa reclamada, eles estavam juntados de forma à parte com a contestação, devidamente indicado e quando o perito foi intimado para apresentar o seu laudo, o próprio juiz indicou qual era o ID em que estavam os nossos quesitos. Por aí já se verifica que não houve uma devida verificação dos documentos juntados nos autos. Após isso, no laudo, o perito, ele indica três atestados juntados pelo próprio reclamante, no qual consta expressamente que o mesmo sofreu um trauma em punho esquerdo no dia 6 de março de 2018. E dentro destes traumas do dia 6 de março de 2018 é que teria ocorrido o dano por ele legado. Pois bem, em torno de 15, 20 dias antes do dia 6 de março de 2018, o reclamante teve um entorce durante o seu trabalho, do qual ele foi levado até o Imercor, um sistema de saúde, vocês devem conhecer, excelências, no qual foi verificado que se tratou de um trauma superficial leve, do qual ele teve afastamento de dois dias, tendo voltado para o trabalho regularmente e apenas no dia 7 de março de 2018, pela manhã, o reclamante não se apresentou na empresa. Note-se bem, no dia 7 de março pela manhã, o próprio reclamante alegou para os seus médicos que no dia 6 de março havia sofrido um trauma em punho esquerdo, ou seja, sem correlação com aquele evento registrado na CATE, que era de dois dias apenas. Bom, a empresa apresentou impugnação ao laudo, apresentou todas essas questões ao perito, e o qual não levou em consideração. E digo mais, excelências, naquele primeiro laudo, o nobre perito havia dado 3% de perda de capacitiva. Posteriormente, as alegações dessa reclamada de que ele não havia dado a devida consulta aos documentos, a devida atenção ao caso, juntamente, também veio uma impugnação do reclamante, requerendo que fosse considerado 12% de perda. Pasmem, o próprio reclamante alegava 12%, e no novo laudo, no laudo complementar, o perito ultrapassa aquele que já tinha dado, aquele valor de perda que tinha avaliado, ultrapassa os próprios 12% requeridos pelo reclamante, e vai a 17%. Não sei se é uma retaliação ao que foi alegado pela reclamada ou não, mas é um fato. E ele usou este momento do laudo complementar apenas para responder aos quesitos iniciais da reclamada, o qual ele disse não ter visto. Novamente, a empresa foi, impugnou o laudo complementar e apresentou novos quesitos. Inclusive, mencionando, excelências, que o reclamante, depois desse primeiro evento, que se lesionou no dia 6 de março, ele foi afastado, ficou um tempo em férias entre os dias. 16 de setembro de 2019 e 15 de outubro de 2019. Porém, ele sofreu uma queda durante suas férias. Note-se, ele ficou afastado da empresa e estava em férias. No dia 8 de outubro de 2019, quando gozando das férias, ele teve uma queda. Inclusive, se quiserem consultar no próprio ID 0D25D82, atestado, apresentado pelo próprio reclamante, consta que esse assume que sofreu uma queda durante suas férias, do qual houve diminuição de força de punho. Ou seja, mais um evento em que constou um pedido dessa reclamada para que o perito pudesse se manifestar a respeito se esta nova queda não teria grande influência naquela diminuição de capacidade pelo perito atestada, foi indeferido pelo nobre juízo, razão pela qual alegamos o cerceamento de defesa, fizemos devidos protestos antipreclusivos e posteriormente tivemos a surpresa de que todos esses pontos demonstrados de que os fatos alegados pelo reclamante não tem nenhuma ligação com a CATE do dia 27 de fevereiro de 2018, aquela que o afastava por dois dias por uma simples fratura superficial de pulso, sobreveio a sentença, a sentença foi desfavorável para a reclamada, razão pela qual apresentamos nosso recurso e agora venho aqui perante vossas excelências sustentar e requerer que vossas excelências possam apreciar com calma a questão dos autos, porque acredito que está sendo feita uma injustiça com a empresa, justamente pelos fatos narrados em que houveram lesões fora do horário de trabalho, durante as férias do reclamante, as quais não foram levadas em consideração para a nobre sentença de primeiro grau. Excelências, por isso eu venho requerer novamente que seja reconsiderada e seja reformada a sentença de primeiro grau, permitindo uma nova produção de prova técnica pericial médica. Boa, não, relatora? fala. Cumprimento, doutor, pela sustentação, mas é o seguinte, houve um acidente do trabalho no dia 27 de fevereiro e foi emitida uma carte. 27 de fevereiro e 6 de março não dá uma semana de intervalo. Como qualquer acidente que envolve lesão, ainda mais, pode pensar que pode voltar em dois dias e quando vem a situação é outra. o laudo descreve de forma muito técnica e muito clara o que que houve, usa expressões bem técnicas, ó, trauma e sequela necrótica com indicação de tratamento cirúrgico, artrite séptica é consequente à contaminação secundária de lesão crônica não consolidada, subluxação na articulação rádio ou nargestal pode ocorrer em qualquer incidência de força sobre um complexo articular multipacitado como um punha. É uma situação complexa que o médico que é a pessoa qualificada para se manifestar entendeu que decorria daquele acidente de trabalho. Não tenho notícia nem comento aqui no voto sobre evento em férias e o laudo foi impugnado, perito em um exame mais detalhado, inclusive acabou por ampliar o a extensão da limitação que esse acidente trouxe ao trabalhador. Isso, presidente. Obrigado, Gilberto. Cumprimento, doutor, Israel, pela sustentação oral. Neste caso, a alegação é que haveria um rompimento do nexo na responsabilidade. A responsabilidade pode ser objetiva, pode-se inferir também o ônus de cada parte aqui da reclamada de demonstrar que tomou todas as medidas de segurança para preservar o reclamante, mas o nexo em tese tem de estar aprovado. Aqui há uma prova, reconhecimento da Cate, análise da situação fática, cujos efeitos são compatíveis com o sinistro sofrido pelo reclamante e informado. é verdadeiro que se tem que assegurar a parte o direito da ampla defesa, mas o regresso e a suscitação de questões paralelas não relacionadas ao acidente, eles têm um limite, não se pode, digamos, invadir a intimidade do reclamante e ficar perquerindo situações do seu dia-a-dia, de quando está em férias, porque supostamente, digamos, poderia ser responsável. Aqui o fato é que houve um acidente de trabalho e a análise da perícia é no sentido de que aqueles efeitos são consequência daquele acidente. Se outro acidente houve, caberia a reclamada provar, suscitar, suscitar e provar, mas com alguns elementos de provas mais diretos, de que houvesse algum efeito analisado pelo perito que não fosse compatível com aquele acidente, porque o fato de ter ocorrido outro acidente concorrendo com esse, digamos, em se reconhecendo a versão da reclamada, não quer dizer que aquele acidente originário não teria ocorrido e que esses efeitos não seriam decorrentes do acidente. Então, inexistindo essa prova de que algum desses efeitos não fossem compatíveis com o acidente reconhecido pela reclamada como ocorrido, não é necessário que se perquira outro elemento concorrente, porque já é suficiente para caracterizar a incapacidade. Parece que a prova, essa limitação da prova foi legítima. Eu estou acompanhando o voto da relatora. Eu sou a terceira votar. Então, Israel, aqui, como é acidente, se exige do reclamante a prova. E ele fez a prova e, como o senhor disse, tem algumas dificuldades na prova dele. acidente, tem a prova convincente. E não se trata de examinar o NETEP porque é acidente, tem que ver se aconteceu aquele acidente. Mas eu não sei se é pelo avançado da hora e pelo cansaço, estamos aqui desde as duas, eu fico com a vontade de pesquisar o NETEP porque se ele tivesse adoecido aos pouquinhos, eu desconfio que o S60 estaria configurado no KINAI em 1062. Eu fico com uma vontade, imagina a vontade que eu tenho de entrar aqui e ver se o NETEP não estaria caracterizado se ele tivesse adoecido aos pouquinhos. Mas, enfim, não vou fazer isso porque não é o debate dos autos. O debate dos autos é se tinha ou não, se teve ou não um acidente. E a questão da prova é como o desembargador Gilberto quase disse, nós temos que evoluir na questão da prova. Se a empresa tivesse uma prova no outro acidente, provar-se com as limitações do direito provatório ali de maneira simples e direta, mas não passar uma investigação da vida privada reclamante por causa de um acidente de humanização, não é. A questão da prova nós temos que evoluir. De novo, não quero voltar a falar do NETEP, mas você relativizou a atuação do estudo médico, você passou para o estudo da estatística. O estudo da estatística é mais relevante que o estudo médico. Claro, estatística baseada no estudo médico. Mas, enfim, não quero falar do NETEP porque é acidente e acho que está aprovado com as dificuldades que você tem. Acompanhe o voto, sim, com convicção, com todas essas considerações. Aprovado, obrigado, doutor Israel. Obrigado, silêncios, boa noite. Boa noite, obrigado, doutor Israel, boa noite. processo número 16 da pauta, o doutor Domênico Rafael Camerini declinou. Nós temos um monitor, o doutor Gilberto, o terceiro, acompanho. Processo número 17. O comentário em relação ao andamento da pauta, cada pauta é diferente, tem algumas que tem processos mais carregados, essa aqui está terrível, está terrível. processos das duas partes em muitos processos, questões complexas, então nos pode aferir, digamos, que nós tenhamos culpa de uma... Os meus dois próximos devem ser trabalho. Na próxima teremos uma de prolongar mais que a outra. Pois é. Na próxima teremos a dita da conselheira. Ótimo. Processo número 17 da pauta, ambos os advogados declinaram. Não, 17 eu vou julgar. É com o doutor Guna. Ah, foi julgado. Foram realizadas as duas, é verdade. 18 da pauta é o 20.426 traço 72 de 2021. Sustentações orais do doutor José Otávio Ribeiro Crespo pelo recorrente reclamante e doutor Vitor Minato Steiner pela recorrida reclamada. Presente os dois? Presente os dois. Mas é só reclamar que você só pela ordem, na verdade o recorrente é a reclamada, né? É, só a reclamada e recorrente. Eu tenho aqui recorrida reclamando. A reclamada que fala primeiro? Então é reclamada que fala primeiro. Sim, a sala que reclamada. Doutor Vitor, primeiro o senhor. Ok. Boa tarde, senhores embargadores, advogados, servidores, demais pessoas presentes. O reclamante, indo direto ao ponto, ele foi contratado por um contrato de prazo determinado de maio de 2020 a março de 2021, mais ou menos dez meses. Era por uma obra específica, uma obra ali do Colégio Marista. Ele foi treinado pela BPM, pelos cursos da NR15, NR12, com relação à altura. Tinha até um PPRA específico para essa obra conhecida como Colégio Marista, muito maior o nome ali seja União dos... Enfim. Foi emitida a CATE, a comunicação do acidente do trabalho, embora o autor, o reclamante disse na inicial que não tinha sido emitida a CATE, foi emitida a CATE. Esse acidente ocorreu no dia 16 de dezembro, então um pouco antes do Natal, 16 de dezembro de 2020, que ele caiu em cima do... Ele estava em cima do caminhão, ele caiu. Em nenhum momento foi negado o acidente, em nenhum momento foi eximido a responsabilidade que nós alegamos desde a defesa que teria uma responsabilidade ali de 50% ou algo parecido. O reclamante também, ele ficou no hospital por 12 horas em observação. Na inicial foi dito que ele ficou dois dias internado. Internação é outra coisa, em UTI, etc., não em observação em 12 horas. E nesse dia que ele foi no hospital, ele foi atendido, ele ficou 14 dias, ele recebeu um atestado do médico do hospital de 14 dias. Como na virada do ano, então esse atestado teria de 16 de dezembro ali até o dia 30, mais ou menos, né? Como na virada do ano ali não tem trabalho, que é reclamada, assim como várias empresas têm aquele recesso final de ano, ele só voltou a trabalhar no dia 4 de janeiro, onde ele apresentou um atestado médico de uma clínica particular que ele estava apto. Trabalhou. A única testemunha, aliás, ouvida em juízo, ela falou, inclusive, que o reclamante foi na festa de final de ano da empresa. Festa de final de ano, não tem a data nos autos, mas é ali entre Natal e Réveillon. E ele só trabalhou um Natal e um Réveillon para a reclamada, que foi em 2020 a 21, dentro daqueles 10 meses do contrato dele. Então, a própria testemunha disse que ele compareceu na festa e não tinha nenhuma debilidade aparente. Então, só retornando aqui, ele voltou ao trabalho no dia 4. Trabalhou dia 4 de janeiro, 5, 6 e 7 pela manhã. No dia 7 à tarde, ele disse o quê? Que ele estava com dores. Então, ele foi encaminhado para a Unidade de Saúde de Chapéu do Sol, se eu não me engano. Lá na Unidade de Saúde, ele recebeu a testar de 10 dias. Ficou do dia 7 de janeiro até o dia 16. Depois, voltou a trabalhar normalmente até o término do contrato dele, que foi dia 31 de março. Ele trabalhou após essa última alta, mais dois meses e meio. E lembrando que esses atestados dele não foram continuados. Ele recebeu a testar de 14 dias depois, com a testar de que ele podia trabalhar e depois de alguns dias de trabalho, um outro atestado mais de 10 dias. A prova pericial foi feita. A perícia teve acompanhamento médico do Colégio Marista, que é a outra reclamada, o assistente pela BPM, levou um assistente técnico. E ele disse que o autor não ficou com sequela nenhuma, mas o médico disse que o autor teria um tempo médio de recuperação para lesões parecidas com a do autor de dois meses. Como a perícia foi após um ano, é evidente que o médico não tem como analisar se o autor precisava de uma semana, 10 dias ou 15. Ele fez uma média e botou com lesões parecidas, seriam dois meses. Só que essa média, embora nós concordamos com o Lauro, porque disse que o autor não ficou com sequelas, essa média, ela contraria um médico do hospital, que deu a testar de 14 dias, um outro médico de clínica particular, que disse que o autor estava apto, e um outro médico da unidade de saúde de chapéu do sol, se não me engano, que concedeu mais 10 dias depois. Então, com relação à estabilidade, até nós alegamos aqui que o autor não entrou em benefício previdenciário. Se ele pedisse o benefício previdenciário, ele iria ter bastante trabalho, porque foi no período pandêmico, que nem perícias do INSS agendava, que foi ali no final de dezembro de 2020, no primeiro ano da pandemia, nenhum atestado dele tem mais de 14 dias, ele tem um de 14 dias, um que ele está apto, e depois um tempo e um outro de 10 dias. E além do fato de o contrato dele ser por prazo determinado, então nós requeremos com relação à estabilidade, que embora tenha o dispositivo ali do voto, me fugiu o nome, enfim, que foi contrário aos nossos interesses, mas a gente está pedindo isso. Com relação ao acidente em si, a reclamada concordou até no recurso que tem que ser arbitrado um valor contra a reclamada que a DPM concorda, só que pediu a diminuição. Por quê? O reclamante trabalhou 10 meses, contrato de prazo determinado, salário de 1.734, uma média redonda, 17 mil reais ele recebeu em 10 meses de trabalho. Só que a indenização arbitrada foi de 25 mil, que daria mais ou menos 15 meses de trabalho dele. Obviamente, sem gastar um real, que é algo muito pouco provável, para não dizer que é impossível. então entendemos que ele vai ganhar mais de indenização do que ele ganhou uns 10 meses trabalhando, sendo que a reclamada comprovou que acompanhou o autor pela testemunha por documentos, o técnico de segurança acompanhou o autor no hospital, levou ele para fazer exames, comprou remédios, ele foi na festa de final de ano da empresa uns dias após o acidente, não tinha debilidade nenhuma, foi comprado, se não me engano, tipo alguns remédios, foi dado ao autor o que era dentro do possível. Sabemos que isso aí é uma obrigação da empresa, só que muitas empresas fazem o básico, não compram remédio, não ficam levando de carro para um lugar para o outro, fazem exames, a BPM reclamada acabou fazendo isso. Então, com relação ao valor do dano moral, nós não pedimos a exclusão, pedimos apenas a diminuição. Muito obrigado. O cumprimento pela objetividade, tem outro advogado? Sim. Doutor? Isso, então, minha saudação aos embargadores integrantes dessa progrésia de terceira turma, desembargadores e desembargadora, da mesma forma, estando meus cumprimentos a representantes do Ministério do Grupo do Trabalho, servidores sempre extremamente solícitos, colegas advogados. Excelência, aqui nós estamos diante de um trabalhador de obra, onde há responsabilidade objetiva em caso de acidente de trabalho, nós temos o acidente de trabalho comprovado por atestados médicos, comprovados por Cate, comprovado por perícia, e ficou comprovado nestes autos, até mesmo pelo laudo pericial, que houve a prática obstativa da estabilidade desse trabalhador. Esse trabalhador não tinha nenhumas condições de trabalhar por mais de 60 dias, como foi enfático o perito, e, na verdade, a reclamada, se aproveitando de um trabalhador semi-analfabeto, como consta até nos autos, disse que a empresa iria ajudá-lo se ele não fosse ao INSS. Por isso que ele não gozou do benefício acidentário, porque houve uma prática obstativa, tanto que a juíza de primeiro grau, analisando as provas, os atestados, e, inclusive, o laudo pericial, entendeu pela prática obstativa da... Concernente ao valor da indenização, com a devida veia e na reclamada traz uma interpretação hoje tão combatida no direito do trabalho, é que o pobre tem que ganhar mais daquele que tem um pouco mais de recursos. E, com certeza, não é essa a melhor interpretação que se dá do Instituto de Dano Moral. O trabalhador pobre tem o mesmo direito a receber uma indenização condizente ao sofrimento que ele sofreu. Aqui nós temos um trabalhador que teve fratura de costelas, teve perfuração da pleura e, inclusive, ficou 60 dias sem poder desempenhar as suas funções. Então, eu peço a manutenção do projeto de voto que confirma a sentença de primeiro grau. Muito obrigado. Relatória? É isso, presidente. Cumprimento os advogados. Ele sofreu um acidente de trabalho. Ele, exatamente isso, fraturou duas costelas. Ele tem mais de 15 dias de afastamento dentro do prazo de 60 dias, o que se somam os atestados nessa situação. A sentença da doutora Glória é muito detalhada e eu estou prestigiando a decisão de origem que, inclusive, quanto ao valor da indenização, porque não é pouco para as duas costelas. Aliás, eu acho que vossa excelência, senhor presidente, tem lembrança disso. eu não vou me alongar porque é um acidente de trabalho reconhecido pela empresa e é uma situação não é um acidente leve para aturar duas costelas. Cumprimento o doutor Victor e o doutor José Otá pelas tentações orais. Havendo essa referência que foi feita ali para o doutor Victor em relação aos 25 mil reais a comparação com o número de meses de trabalho do reclamante, o que significaria em relação ao número de meses de trabalho reclamante e a ponderação do doutor José Otávio de que a dor do rico teria o mesmo valor da dor do pobre. Eu recordo do ministro Agra Belmonte em uma palestra na Escola Judicial que ele destacou isso, justamente criticou a vinculação do dano moral a um determinado número de salários do trabalhador, justamente porque acabaria por discriminar e dar maior valor à dor do rico quando a compensação pelos danos morais colocaria o ser humano, a dignidade humana num padrão não mensurável mercadologicamente. Eu acho que é essa análise que foi feita pelo juízo do primeiro grau e que está sendo mantida, já que os fatos são incontroversos. Também nós temos de cuidar desse tipo de crítica que fica implícita, referência que o reclamante trouxe um atestado assim como se pudesse um atestado ter menos valor como prova. Quando se questiona um atestado médico é um documento oficial firmado por um profissional habilitado e a forma adequada de se impugnar o valor probatório dele, pelo menos quanto ao declarado, seria um incidente de falsidade. Incidente processual porque se esse valor, digamos, for comprometido por alguma fraude ela tem que ser identificada e anulada com prova. Aqui está correto, bem fundamentado o voto e estou acompanhando. Eu sou o terceiro e cumprimento ao José Otávio e cumprimento ao doutor Vitor que nos visita. Acho que é de Santa Catarina o doutor Vitor, né? Eu vou mencionar porque esse argumento que o senhor usou os advogados daqui também utilizam. Recebeu mais do que recebia ter salário. Nós estamos comemorando os 80 anos da CLT. O que foi passado para a massa trabalhadora no Brasil ao longo da década de 40 e início da década de 50 em termos de benefícios sociais era mais do que salário. A massa que passou a ser paga como salário superou os benefícios sociais, educação, saúde e segurança lá para a metade da década de 50. Então, esse argumento que é repetido, não é do doutor Vitor, mas que é repetido várias vezes, está ganhando mais no processo do que no salário, não é novidade para nós, é que o salário é tão baixo que qualquer deferimento que se faça ultrapassa o salário. O argumento que tem ficado em observação é que um dos assuntos era a batida na cabeça, era uma das desconfianças, por isso a observação não foi leve o debate. Eu vou falar baixinho para o Ministério Público não ouvir. Eu acho que não houve prática obstativa da garantia. O doutor Vitor se antecipou e disse que não ficou trabalhando porque era época de recesso de final de ano. Por isso que ele foi mandado para casa e ficou só 14 dias afastado. Mas se o Ministério Público quiser ter vista em razão desse tema, eu acho relevante. Eu ia pedir vista, doutor. Obrigada pela... E se me permitem, doutor Vitor, mande um abraço que eu sei que o senhor de Criciúma já foi procurador aí. Um abraço para a doutora Ana Paula, que é a minha melhor amiga, que é a Ana Paula Farias. Ela acabou de sair do escritório e abrir o escritório do lado da casa da minha mãe. Sim, ela saiu do escritório da irmã. Toda empresa fecha no final de ano, não foi mandado para ir embora. Também. Eu também acho que não houve a prática obstativa, mas todo caso... Então, aprovado. Obrigado, doutor Zé Otávio, doutor Vitor. Aprovado. Obrigado, boa noite. Obrigado. É só mandar a cópia da cópia. É dos autos, PDF. É um dos outros, ela pediu só da cópia. Ela pode... É o Bergman que está falando, eu não sei se lembras que tu me pedisse uma outra ocasião e disse que é ok, aí tu mandasse para o meu e-mail e eu dei as... Dei se ficar bom para a turma assim, pode continuar assim, mas é só do acordo e depois o pessoal pega... Tá? Ok. Pode deixar. Prosseguimos. O processo número 19, a doutora Ângela declinou. Doutora, que nós temos o monitor, o invadador do Berto, por favor. Eu acompanho. Sou terceiro, aprovado. O processo número 20 é o 20.114-63 de 2022, sustentação oral do doutor Renzo Thomas. Se me permite? Se me permite? É assim, o 20 e o 22, tanto eu como o doutor Renzo Thomas, somos os procuradores, eles são conexos. Nós, na hora de pedir sustentação oral, somente saiu em relação ao pedido o número 22. Mas como eles são conectos, não vejo nenhum problema em a gente fazer as manifestações dos dois. Tá bem? Então, vamos dois juntos agora. E cada advogado fala 10 minutos ou 20? Eu vou ser bem sucinto. Quem é a primeira? Eu vou... Primeiro, é o doutor Gilmar. Doutor Gilmar, com a palavra. Ok. Primeiramente, boa tarde, quase boa noite, né? Gostaria de saudar os desembargadores, representantes do Ministério Público, colegas, serventuários que estão nos assistindo. Assim, as razões principais desses dois processos são o acidente de trabalho típico e fatal, né? Que ocorreram em 18 de janeiro de 2022, onde saibou a vida de César Roden. Nós tivemos o provimento parcial dos nossos recursos, onde foi observado a responsabilidade objetiva das reclamadas. Mas, muito embora, eu gostaria de deixar alguns pontos para análise, inclusive. Assim, ocorre que em peça defensiva das reclamadas, elas sempre alegaram que a culpa se deu acidente deu exclusivamente pela vítima, visto que o senhor César não teria acionado os freios estacionários do caminhão, deixando-o solto em um lugar de suave declínio, o que veio a causar sua morte. Assim, muito embora, volto a dizer, já tenha sido reconhecida a responsabilidade objetiva das reclamadas por essa colenda turma, o que defendemos, inclusive, cabe algumas considerações, visto que, depois de passado aquele período de maior dor e sofrimento dos familiares da vítima, diversas provas foram trazidas até nós e quais nos juntamos nos autos. Então, nesse sentido, atribuir essa atribuição da culpa exclusiva em função dessa situação que eu relatei, não há nenhuma demonstração cabal nos autos que isso tenha ocorrido, nem os laudos do IGP, enfim, nada, nada, nada foi provado que os freios estacionários não estariam acionados. tanto é assim que o acidente se deveu quando o caminhão e o semireboque estavam estacionados sendo carregados com milho. Já haviam no caminhão quando do acidente mais de 19 toneladas de milho e aí sim o caminhão se mexeu, ou seja, na hora de sair. Então, se não houvesse sido acionados os freios estacionários, com certeza a situação já teria ocorrido bem antes deste prazo. Inclusive, cabe aqui ressaltar que na delegacia que é um inquérito policial que foi conduzido pela delegacia de polícia de São Nicolau concluiu pelo indiciamento por homicídio culposo do reclamado Dário Funz. Certo? Então, nesse sentido, muito embora a gente tenha tido provimento parcial, acho que os valores arbitrados tanto quanto em relação aos danos morais foram baixos, gostaria de uma reconsideração, como também o percentual mês que foi arbitrado ali. Certo? Em relação ao reconhecimento do vínculo de empresa, até vou transcrever o que a reclamada botou. Eles botaram assim nas suas peças defensivas. As reclamadas contestaram os pedidos dos autores sempre alegando que se dedicam a uma atividade rural, possuindo empregados à sua disposição, regularmente contratados e com vínculo de emprego. Ora, ora, excelente, as reclamadas quando foram compelidas apresentar as RAIS, ficou constatado que havia nesse período de trabalho do reclamante somente um motorista com carteira assinada por um curto período e nos demais nenhum. Ou seja, a função de um motorista é necessária para que a empresa atinja as suas finalidades de mercado. Então, eu considero que, embora tenha sido dado o provento parcial como o reclamante teria um vínculo safrista, nós entendemos que não, que, na verdade, foi demonstrado que a empresa se utiliza dos empregados sem o devido registro, onde tem vários caminhões, e as atividades para quais eles prestam são inseridas na dinâmica da empresa, tendo sempre que atar com o regramento das reclamadas. entrando assim, resta para nós, claro, que por todo o período, inclusive há áudios, enfim, em processo, que a presença, houve sempre a presença concomitante dos requisitos previstos dos artigos 2 e 3 da CLT, onde se reconhece o vínculo de emprego nesse sentido. Então, nessa situação também, pelo reconhecimento do vínculo, a gente busca o pleito pelo período integral declinado inicial, bem como a majoração de todos os danos morais arbitrados. Seria isso, excelência, não quero mais milongas tomar o tempo de vocês. Obrigado. Muito bem, doutor Helton. Muito bem, boa tarde, excelências, boa tarde aos servidores, à representante do Ministério Público, aos julgadores, em especial, à relatora, a desembargadora Maria Madalena, aos desembargadores Gilberto e Ricardo, aos demais colegas que me assistem. Dizer que é sempre uma honra voltar sustentar perante essa colenda turma recursal e a passar a tarde, embora tanto quanto cansativo, foi bastante proveitosa pelos ensinamentos que nós colhemos assistindo os julgamentos de vossas excelências, não à toa reconhecida como uma das melhores turmas do nosso tribunal. A sentença de origem, ela é da lávra de um dos juízes mais antigos do primeiro grau, doutor Edson Moreira Rodrigues, um juiz bastante severo e rigoroso que julgou improcedente e nesse sentido nós postulamos respeitosamente a reconsideração a respeito da proposta de voto que confirma o vínculo entre safrista e principalmente que reconhece a culpa dos reclamados pelo infausto acidente de trabalho que acabou por lamentavelmente ceifar a vida do senhor César. Em relação aos vínculos, excelência, em relação ao vínculo mais precisamente, excelência, a prova incumbia aos sucessores, no caso do falecido César, e no contexto da prova produzida, o doutor Edson sempre criterioso e a proximidade dele com a prova também deve ser considerada, a prova produzida pela parte autora foi absolutamente pífia e raquítica nesse sentido. Uma testemunha apenas viu um dia o falecido César embaixo do caminhão fazendo uma espécie de conserto com o caminhão na frente da sua residência e outra testemunha ouviu dizer da própria boca do falecido César que estaria trabalhando para os reclamados. Os reclamados, por outro vértice, fazem uma prova robusta de que o vínculo não era habitual, que tinham empregados e que, eventualmente, quando havia necessidade, o falecido César, autor das sucessões que são reclamantes, prestava serviço pontual e ocasional. Foram buscados registros do veículo, do caminhão junto a cooperativas da região e a frequência com que esse caminhão que seria utilizado pelo falecido César chegava ou era utilizado para o transporte de cereais, comprovou a inabitualidade. Da mesma forma, excelências, a prova testemunhal produzida pelos reclamados comprova que o falecido César prestava concomitantemente serviço a outros produtores rurais lá de São Nicolau, o que mostra que ele era, na verdade, um diarista que vendia, alugava seus serviços pontualmente para vários contratantes sem a manutenção de um vínculo estável ou um vínculo que se caracteriza como de emprego em relação aos reclamados. Nesse contexto, ainda que, eventualmente, vossa excelência, a desembargadora Maria Madalena não reveja o voto, nós postulamos a abertura da dissidência em relação aos demais embargadores e julgadores. Em relação ao acidente de trabalho, se discute no processo, primeiramente, a questão relativamente à natureza da culpa e o processo é bastante peculiar porque, ainda que se considere atividade de motorista como sendo uma atividade exposta ao risco, é preciso considerar que o acidente ocorreu no meio da lavoura, com o caminhão parado, sem que estivesse na atividade típica de motorista quando do infausto evento que acabou por salvar a morte do senhor César. O caminhão estava estacionado ao lado de uma lavoura, num descampado, num interior de uma propriedade rural, sem que, naquele momento, estivesse César exposto a qualquer risco em decorrência da atividade. Por isso, nós postulamos que, por esse enfoque, seja considerada a responsabilidade subjetiva. e, ainda que não seja, excelências, é preciso destacar que o acidente não foi presenciado por ninguém. Absolutamente ninguém viu o acidente. E, ainda que se analise a questão, pelo vértice, da responsabilidade civil objetiva, é preciso ter em mente que a ausência da comprovação do lianifático de causa e efeito, a ausência da comprovação do nexo causal de uma ação comissiva ou omissiva dos reclamados, faz com que a ausência de culpa impeça, inclusive, a sua responsabilização. Percebam, excelências, que, além do fato de que ninguém presenciou o caminhão ou o acidente, melhor dizendo, os reclamados comprovaram, em especial, o seu Dario Kunz, que é o reclamado principal, digamos assim, ele comprovou com a juntada de diversos documentos fiscais idôneos a realização de manutenção preventiva e manutenção corretiva de toda a sua frota de veículos. Além disso, o mecânico, o terceirizado que presta esses serviços, serviu de testemunha no processo, também o rapaz que presta serviços de borracharia para o seu Dario, também terceirizado, foram uníssonos em falar que o seu Dario é extremamente zeloso com a sua frota de caminhão, do que resulta, então, um questionamento que, com todo respeito, eu faço, os senhores julgadores, do que se pode exigir do homem médio, além da manutenção da sua frota, da correção da sua frota, em relação a um evento que, não presenciado por ninguém, pode muito bem ter sido decorrência de um caso fortuito, de uma força maior. Mas não basta isso, excelências, é preciso que se traga a Lume, a análise da prova testemunial, especificamente na palavra da testemunha Fernando Spé Bogorne, que é o mecânico que presta o serviço terceirizado, e ele traz elementos durante a colheita probatória que são demonstrativos que a culpa do acidente se deu justamente pela incúria, pela imperícia, pelo descuido da própria vítima, lamentavelmente fatal desse evento. Dado que o magistrado de piso, o doutor Edson, ao questionar a testemunha, e isso consta das contrarrazões destacadas em vermelho, o doutor Edson pergunta por quê? A alegação principal dos reclamantes é que o caminhão estaria com um problema nos freios, que em virtude de ter esses problemas nos freios, o caminhão não teria não teria sido contido. O que não é confirmado por perícia do IGP não é confirmado por ninguém. E o senhor Fernando Bogorne, ao ser ouvido em juízo, ele disse textualmente para o magistrado, vou me permitir ler as vossas excelências, se o freio estacionário estiver com problemas e o caminhão estiver engrenado, o caminhão não pode se locomover. Então, o determinante por acidente até nem foi a questão relativamente aos freios, se houve um defeito, não houve um defeito, se houve ou não houve o acionamento. O caminhão é mecânico e para que o caminhão não se movimente é determinante que ele esteja engrenado em primeira marcha. Ele só vai estar possível de se movimentar se estiver em ponto morto ou desengrenado e essa responsabilidade era do falecido César, que infelizmente não prestou atenção e nesse contexto provocou o evento, provocou de forma exclusiva o evento que acabou sem far-lhe a vida. Vejam apenas que, em continuidade, excelências, no depoimento do Sr. Fernando, ele diz o seguinte, se o caminhão estiver apenas engrenado, ainda que não funcione o freio de estacionamento, ele também não se locomove. Então, o caminhão apenas se locomoveu por uma incúria, por um descuido atribuído exclusivamente à própria vítima fatal, o Sr. César, que foi deixar o caminhão em ponto morto, desengrenado, com uma causa exclusiva para a ocorrência do infausto evento do acidente que acabou por ser falha da vida. Os reclamados, de que se pode exigir mais deles do que o cuidado com a manutenção dos caminhões, que comprovaram exaustivamente no processo. E, em relação ao acidente não presenciado por ninguém, não podiam prever, não tinham previsão, e pelo que se coleta da prova desse lunal, efetivamente, o evento determinante foi praticado pela própria vítima fatal. Então, nós postulamos respeitosamente, com todo o respeito e admiração que temos pela desembargadora Maria Madalena, que ela reveja a proposta de voto, analisando, por esses aspectos os autos. E, caso a desembargadora relatora não assim o faça, nós humildemente solicitamos aos demais embargadores que analisem os autos com mais denodo, eventualmente peçam vista, e que efetivamente abram a divergência para que esse caso traga justiça aos reclamados com a manutenção da excelente sentença de um magistrado no piso, que é um dos maiores nomes do primeiro grau da justiça gaúcha, quarto lugar na antiguidade, e efetivamente um magistrado bastante experiente e bastante criterioso. Objetivamente, agradecendo a atenção de todos, seriam essas as razões e as considerações que nós apresentamos a vossas excelências. Cumprimento os dois doutores pela sustentação, como é o doutor Renzo que não se perturbou esse ruído que tem é do doutor Gilmar. Não, é o doutor Gilmar que estava com o microfone fazendo o ruído no final. Oi, se aconteceu, eu estou com uma folha aqui, de repente, peço desculpa, mas não... Mas não, não, não perturbou o doutor Renzo não se perturbou, não tem problema. Relatora? Presidente, eu cumprimento os dois advogados eu estou perseguida porque esse é o meu segundo acidente de trabalho com caminhão com problema de freio. Hoje? Não, o outro acho que foi semana passada. Eu vou ser sintética porque os votos são muito extensos e eu honestamente estou muito cansada às seis da tarde, estou aqui relatando desde as duas horas da tarde. De acordo com, inclusive, o que a reclamada reconheceu e com a prova dos autos, eu reconheci vínculo como safrista em quatro períodos curtos. Tudo exaustivamente fundamentado nos autos. E o acidente, eu não acredito em suicidas. Então, é parte dessa premissa. Está aqui, o caminhão, ele tem quase 30 anos de uso carregando safra, ou seja, carga pesada. sofreu uma série de manutenções, mas isso não quer dizer que elas sejam suficientes. Com todo respeito, também, o mecânico, para mim, não é testemunha definitiva, até porque, me parece, era ele quem prestava a manutenção. de acordo com a prova coletada, era recorrente problema nos freios, esse caminhão estava no meio da granja, atropelou essa vítima, já é várias vezes mencionado, não tem indicativo de que ele tenha sido levado a óbito por nenhum outro motivo, foi um atropelamento, e por isso, de acordo com tudo que eu coletei nos autos, eu entendi assim, tem convicção do voto que eu apresentei quanto à responsabilidade, tanto objetiva como subjetiva, porque eu relato as condições do caminhão para entender que há essa responsabilização. É isso, presidente. Cumprimento o doutor Gilmar, doutor Renzo, advogados das partes e a sustentação oral, anotei todos os dados das sustentações orais, querendo identificar algum elemento que pudesse me levar a divergir do voto da relatora, a embargadora Madalena. mas aqui, o que interessa, digamos, que me leva a acompanhar mais do que o reconhecimento do vínculo que eu considero que não é um elemento essencial, é o resultado, é o acidente, a existência de nexo e o resultado, a responsabilidade. Então, aqui, fosse ou não uma relação empregatícia, teria que se diferenciar se haveria a possibilidade de responsabilizar a reclamada, se a relação seria uma relação de prestação de serviço como autônomo ou relação de trabalho ou se seria uma relação de consumo, de simples fornecimento. E sendo uma prestação de serviço que foi reconhecida aqui expressamente, até que não teria como se fugir disso, embora, digamos, houvesse a alegação que prestava serviço a mais de um produtor, não foi dito que naquele momento ele estaria prestando serviço a um outro produtor. Então, estando prestando serviço ao reclamamento, considerado principal aqui, a responsabilidade existiria. Eu recordo que nós já fixamos a responsabilidade em relação ao produtor rural que estava realizando uma pequena reforma num telhado do telhado pequeno de um cocheiro na área rural, um pequeno estabelecimento rural onde a pessoa caiu, estava trabalhando ali fazendo telhado, caiu de dois metros e sofreu danos consideráveis e não tinha vindo o empregadinho, ninguém questionava que o trabalho era eventual, mas estava em proveito de um terceiro e aqui consideramos a responsabilidade. Segundo, sendo inquestionável o nexo entre o equipamento, o local onde o reclamante estava e os produtos, digamos, o trabalho prestado de serviço em relação ao reclamado, não se questiona aqui a responsabilidade que existe ou não, porque essa responsabilidade é objetiva, é uma atividade de risco, evidente que esse ambiente externo e o equipamento portado por um transportador, por um empregado ou um trabalhador autônomo, ele é de maior risco do que as atividades em geral. e a possibilidade de afastamento dessa responsabilidade se daria só com uma prova contundente da culpa exclusiva da vítima e não com simples inflexões, possibilidades, porque aqui a questão, o elemento culpa exclusiva da vítima deve ser provado cabalmente essa responsabilidade se o ônus probatório seria dos contratantes. em relação ao juiz Edson, não tenha dúvida que é um dos juízes mais qualificados, mas como eu disse em outro processo, há o juiz natural, há a possibilidade de avaliação de maneira diversa das mesmas questões, dos mesmos fatos de enquadramento jurídico e aqui nós temos digamos a nos conformar o fato de que nós atuamos em colegiado, cada juiz tem um ambiente interno de dez assistentes e assessores onde é feita a discussão e um ambiente aqui colegiado onde se discute todas as questões durante uma semana pelo menos até o dia da realização da sessão. Então, para mim aqui eu acompanho o voto integralmente da relatora com bastante convicção como diz o presidente. Pessoal, terceiro a votar, cumprimento os doutores, realmente temos uma convicção aqui que a excelência dos juízes de primeiro grau doutor Edson Moreira é um dos juízes mais qualificados mais dedicados e mais sérios e até mesmo dos mais antigos da região. A questão do vínculo eu concordo com o doutor Renzo é uma prova um pouquinho mais precária a questão do vínculo como diz o relator há quatro períodos curtos tem um que é curtíssimo apenas em alguns dias realmente a prova do vínculo aqui não é tão robusta mas nessa questão mesmo que não houvesse reconhecimento do vínculo como diz o governador Gilberto nós avançaríamos no exame do acidente que é um trabalhador é um trabalho e mesmo que a gente não fizesse reconhecido o vínculo nós avançaríamos no exame do acidente o acidente quer dizer uma grande que pelo visto não é pequena tem ali a fotografia de caminhões no início depois lá adiante a fotografia de um avião certamente alugado mas enfim o auxílio de um avião para o funcionamento da empresa esse argumento doutor Renzo de que o acidente não foi presenciado não é tão relevante assim nessa matéria de acidente porque mesmo que a gente não adote como único motivo como fundamento central do voto a questão da responsabilidade objetiva não se trata de culpa exclusiva da vítima longe disso a relatora apontou estamos longe de culpa exclusiva da vítima se discute aqui a questão do freio não só se tinha ou não tinha o freio mas se a reclamada foi ou não foi convincente nas orientações para o reclamante de que o caminhão tinha que estar sempre com freio e que tinha que ficar engrenado então aqui não é que o freio não é apenas a questão das condições do freio mas é sim esse dever que a empresa tinha de convencer o reclamante orientar o reclamante convencer o reclamante e que usasse o freio sempre mesmo no plano e que o caminhão tinha que ficar engrenado mesmo no plano e aí quando o doutor Renzo fala na exame do homem médio mas aqui o homem médio é empregador médio aí já tem que analisar junto com o artigo segundo da CLT que é o risco é do empregador então não é o homem médio é o empregador médio né porque tem esse artigo no entremeio aí então eu acompanho a relatora com bastante convicção sei da delicadeza do tema mas a convicção aqui é grande pequena dúvida lá na questão do vínculo mas na questão do acidente a convicção é muito grande aprovado doutor Renzo e doutor Gilmar o 20 e o 22 obrigado pela companhia obrigado bom trabalho obrigado bom trabalho na sessão obrigado presidente Dagmar que assumiu o comando presidente eu preciso de uma pausa de 5 minutos 5 minutos doutor não é intervalo é 5 minutos para ir no banheiro e já vou não foi tão explícito mas tá até a velha sabe eu não tenho uma lei de falar isso é a minha pausa uma pra uma a minha obrigada até hoje mas é meu segundo com a mesma situação mas que papo que papo que papo que papo que papo foi todo mundo agora é que papo aí e aí também já tirei a calma que tem aí tem alguém onde a senhora tá ou perto como olha aí quem é isso não faz dinheiro de que mas agora que nós temos nos reuniões com a oportunidade do que 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 não você e o Tem galinha de interna ali do lado. Pois é, eu achei que era uma... Lá tem gente trabalhando ali. Nossa, olha, eu saíro também. Não estava sabendo. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já mandei para o Ricardo. Quais os riscos na extração do cílio? Dentista tira dúvidas. Explica tudo. A favor ou pode? Não, disse que é uma coisa muito delicada, que é caso a caso, tem que ter indicação e porque vai explicando o que comunica com outras partes e etc. Tem que ter que ter uma cirurgia com outras partes e tem que ter uma cirurgia com outras partes. Tem que ter todo um cuidado pós... Exatamente. É uma cirurgia pós-extração, medicação, tem que ter acompanhamento pelo dentista, uma série de coisas. Eu já te mandei. Eu fui numa terceira dentista. É a vez que eu te bato, eu tiraria o que realmente está juntando com a primeira. Mas que o de cima ela não tiraria. Não, não. E é uma série de... Eu já extraí três fisos, mas em momentos bem diferentes. E tem que ter muito cuidado. O dentista tem que acompanhar, tem uma medicação que tem que ir... O dentista mistura com o osso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que foi isso que aconteceu com essa menina. E tem que ter muito cuidado. Aliás, com o WhatsApp também. Como com tudo que tu extrai, né? Tu tem que ter cuidado. Mandaste pelo WhatsApp ou por e-mail? Mandaste pelo WhatsApp ou por e-mail? Mandei pelo WhatsApp. Porque não é brincadeira. É brincadeira. Dagmar. Eu não tenho amígdalas, mas... Acho que é o 21. O 21 declinaram. Vocês já viram que é o 21? Não, não. O 21 acho que foi... Não, esse já foi. Não, o 21 já foi. O 22 já foi também. E declinaram. Então, o 21 declinaram, Dagmar. O 23, vocês acompanham? Então, o 21 aprovado. Vamos ao 23, então. Acompanham? Calma, calma. É o 23. Eu acho que o doutor Frederico não ficou. Só o doutor Francisco que está aqui. Só não, né? O doutor Francisco. O 23 é o 0020, 181, traço 42, traço 2022. Sustenta o doutor Kiko Barbará. Ah, tem sustentação? Pelo recorrente reclamante. Deixa eu voltar aqui que eu não tô ouvindo. O doutor Frederico pela recorrida reclamada que está ausente. Doutor Kiko Barbará, primo do saudoso. O doutor Francisco quer sustentar. Estamos ouvindo. Se estou com a palavra, uma boa noite. A saudação aos desembargadores e os desembargadores, julgadores da terceira turma julgadora do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. A saudação também aos serventuários, aos colegas que ainda se encontram. penso que o doutor Ricardo Carvalho Fraga, pelo que eu me lembro do meu tempo de Porto Alegre, o senhor era enxadrista, eu acho, não era? De leve, de leve, de leve, sem me alimentar as peças. Isso. A rainha vai pra qualquer lugar e o rei anda devagar. Não, o senhor já estava em um nível bem acima disso. Eu me lembro. Bem, esse processo, eu penso que ele seja relativamente simples, mas seja importantíssimo contextualizar. E eu passo de início a tentar contextualizar. Ele envolve um pouco de política. Uruguaiana tem um mesmo governo municipal em segundo mandato. No primeiro mandato desse governo, que foi eleito em 2016, assumiu em 2017, foi contratado o reclamante como CC. Ele foi contratado, depois foi demitido e em seguida foi contratado de novo para outra função. O interesse na contratação do reclamante, que é um senhor já, é um senhor, acredito que tenha próximo de 65 anos, é que esse cidadão, o reclamante, ele é presidente de uma ONG em Uruguaiana. Há muito tempo, a ONG Girasol, que é responsável por dar atendimento e assessoria e amparo aos doentes crônicos. Então, ele recebe muitas coisas aí, inclusive da esfera federal. Ele tem, vamos dizer assim, contato com um grande número de pessoas e, por isso, ele é um bom cabo eleitoral. Isso é um fato. ocorre que, um ano antes da reeleição desse governo, um ano antes da eleição próxima à primeira, ou seja, a segunda eleição desse governo foi em 2020, um ano antes o reclamante foi demitido. ele laborava em uma, na antiga vinícola de Uruguaiana, que fica a 50 quilômetros da sede da cidade. Lá tem um galpão e 20 hectares, é campo, é campo. E ele era o responsável por fazer a manutenção desse local, tinha parreiras, tinha alguns animais e ele era responsável por fazer a manutenção lá. Um ano antes ele foi, ele foi novamente exonerado pelo poder público. E, concomitantemente a essa exoneração, ele foi recontratado pelo partido, que é o partido do governo, para seguir laborando no mesmo lugar onde ele morava lá. Ele morava nesse local, afastado 50 quilômetros do município, para que ele pudesse fazer campanha eleitoral. Com os doentes crônicos, aos quais ele tinha acesso e sobre os quais ele tinha ascendência. Então, o que que acontece? Ele foi demitido do serviço público, exonerado do serviço público e continuou morando nesse próprio municipal, a 50 quilômetros da cidade, continuou fazendo a manutenção lá, mas tinha a obrigação de vir fazer contato, isso muito antes da eleição, porque eram muitos doentes crônicos, ele tinha que vir fazer contato visando a campanha política. Ele foi contratado como cabo eleitoral. Existe aí uma relação incestuosa, talvez até eu esteja usando de uma efemeridade, porque talvez o termo fosse outro, mas vamos dizer assim, uma relação incestuosa entre o partido político, os governantes e o município. Porque estava sendo utilizado um próprio municipal, um bem municipal, para abrigar uma pessoa que já não tinha vínculo com o município, mas sim com o partido. E eu digo que é importante o contexto por quê? Porque essa relação não é para ser uma relação clara, ela não é para ser uma relação aberta. Essa relação entre o reclamante, o partido e o governo municipal é uma relação que não prescinde da sombra, não prescinde da obscuridade. Ela não pode ser aberta. E realmente ela tinha tudo para ser obscura, porque era um local a 50 quilômetros da cidade onde ninguém praticamente vai, e o reclamante estava lá e vinha eventualmente a cidade para fazer campanha política. Bem, nesse contexto, não se pode exigir do reclamante a mesma prova, a mesma força probatória, uma prova farta, uma prova clara, como se o reclamante trabalhasse em um comércio no centro da cidade. Apenas que não fosse assinado a sua carteira, que ele não fosse registrado, contabilizado, enfim, ele teria N maneiras de comprovar o seu vínculo. Mas ele trabalhava a 50 quilômetros distante da cidade, e ele se desincumbiu da prova. Foi comprovado pelo mototáxi que o trazia, a uruguaiana, foi comprovado, está aqui no recurso ordinário, o mototáxi afirma que em um determinado dia, o patrão dele, o presidente do partido, que passou a ser o patrão dele ao invés da prefeitura municipal da uruguaiana, disse a ele, não, não é hoje que tu recebe, porque ele foi receber no mesmo dia que ele recebia quando era funcionário municipal. E aí o presidente do partido disse, não, não é hoje, nós temos que receber o repasse primeiro. Tu agora é no meio do mês, alguma coisa assim. Está descrito isso nos depoimentos. Tem uma senhora que também foi até esse local, porque o filho dela residia nessa vila, numa vila próxima a esse campo, e foi pedir muda de parreira, eu acho, e encontrou o reclamante pulverizando, eu não tenho prática disso, mas com aquele equipamento postal, que se chama, nas costas, e ele pulverizando. E essa pessoa declarou isso em audiência. Foi declarado, quer dizer, o reclamante entende que diante da dificuldade probatória ocasionada pelo contexto aonde se deu a prestação laboral, que ele se desincumbiu muito bem para que possa ser julgada, providas as suas pretensões vertidas na peça vestibular. Então, é nesse sentido, senhoras e senhores, que o reclamante pugna pela revisão do encaminhamento de voto, e temos a convicção de que o processo pode ser provido, sim. As pretensões, como eu disse, dentro do contexto estão provadas. Muito obrigado. Cumprimento, relatora. Eu cumprimento, doutor Kiko, pelo esforço. Mas, primeiro, a demanda é contra um partido político. A alegação de que trabalhava numa propriedade rural e que fazia campanha. Campanha política não é emprego. A pessoa faz campanha para esse ou para aquele partido político por ideologia, por convicção, por amor, por uma série de outras razões. E aqui não tem prova de prestação de trabalho permanente, não tem prova de dependência econômica, não tem prova de subordinação. Mesmo essa prova oral produzida não é suficiente para demonstrar vínculo de emprego e subordinação ao partido dos progressistas de Uruguaiana. e, por isso, eu, com muita tranquilidade, estou mantendo a sentença de primeiro grau, que não reconheceu esse vínculo pretendido pelo autor. Obrigado, Roberto. Cumprimento, doutor Kiko Barbará, pela sustentação oral. Nem vou repisar os argumentos que vossa excelência costuma ouvir certamente por ostentar esse sobrenome de um artista tão consagrado, uma personalidade tão importante da nossa cultura que, em sua obra, retrata comumente a situação de trabalhadores que vem do interior para a capital, os desgarrados. Mas fica a homenagem, de qualquer forma, já que partiu num momento não muito distante. Mas em relação a esse caso, doutor, quando eu era advogado, há uns 35 anos atrás, eu ajuizei uma ação parecida com essa, com mais elementos de prova. E ali eu identifiquei, digamos, uma corrente jurisprudencial que estava surgindo no sentido de não reconhecer o vínculo do militante político com o partido político ou com o político. Isso aí depois transformou, parece que tem agora na lei eleitoral uma vedação, e a jurisprudência se afirmou nesse sentido. Então, qualquer questionamento que fosse feito no sentido de identificar aquela relação política de defesa de candidatura de partido como um elemento gerador de vínculo teria muita restrição na jurisprudência. Então, há uma dificuldade sistemática em função da narrativa que foi construída aqui e a apreciação da jurisprudência. E aqui, ainda no caso, está sendo alegado que haveriam os requisitos do vínculo empregatismo, esses requisitos não estariam provados, os supostos que o Paulo Henrique de Vilhena retratava na obra o suposto da relação de emprego. Esses requisitos ou supostos, quer dizer, a base da formação do vínculo, quando não reconhecida, tem de ser provada. Tem de ser provada por quem alega. Não se pode presumir ter esses elementos a demonstrar a prestação de serviço não eventual mediante subordinação e salário, por mais que cada um desses pudessem sofrer uma gradação na interpretação, eles teriam de ter sido provados. Essa incapacidade da parte de provar não é motivo para se reconhecer a existência do vínculo. Então, o que está demonstrado é que havia um vínculo político, uma relação de militância, mas uma prestação de serviço com esses supostos não foram evidenciados. Por isso, estou acompanhando o voto da relatora que não reconhece o vínculo empregatício, em homenagens ao trabalho da vossa excelência, mas esse é o meu entendimento. Eu sou o terceiro a votar, cumprimento o doutor. É como diz o meu doutor, a questão da atuação do militante político tem que ser vista com cuidado, senão, ao reconhecer o vínculo aqui, nós estamos enfraquecendo aquela atuação que é tão importante para a sociedade, e a atuação do militante político, fazendo campanha para aquilo que ele acredita. O fato de ser uma pessoa simples, de situação econômica simples, não influencia tanto, porque, apesar de ser simples, tinha uma atuação dentro da sociedade que não era pequena, quer dizer, a própria atuação dele nessa ONG mostra que era uma pessoa de maiores luzes sobre o futuro da sociedade e que era uma pessoa influente, uma ONG bastante importante. Então, o fato de ser uma pessoa simples fica compensado com esse protagonismo que ele tinha, não era uma pessoa tão comum assim. Um ano e dois, três meses, próximo das eleições, como diz a relatora, nas eleições todo mundo se envolve, uns participam mais, uns participam menos, talvez metade do contrato, seja nessa época a primeira metade ou um pouquinho antes. Eu acompanho. A nível de transparência, devo dizer que a única questão da sustentação oral que realmente me preocupa um pouco mais é parte de ter tido exoneração da outra atividade, porque aí meio que revela que teria uma dedicação um pouquinho maior aqui. É o ponto que me deixa um ponto de dúvida. Exoneração lá na ONG porque ele quis, porque pediram, porque o serviço exigia, porque a atividade era muito intensa. Quer dizer, isso da exoneração foi o ponto da sustentação que mais me causou dúvida. mas, fora isso, o relevante aqui é preservar e prestigiar e enaltecer a atuação dele como militante político pela causa que ele acreditava. E, para isso, a proposta é negar o vínculo. Eu acompanho a relatora. Obrigado, doutor, até esse horário pela companhia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá bem. Obrigado, doutor. Vamos lá. Será o parentesco dele com o candidato? Não foi informado que é primo. Dagmar, então, segue, por favor. Vamos seguir. Vamos pular, então, para o 26. Para o 25, não. Já foram apredoados, né? O 25 também já declinou. Já declinou. Então, estamos julgados. Então, vamos ao 26 que os advogados estão presentes. O 24 foi julgado. O 25 declinou, doutor Cláudio. É o 20.720-47 de 2022. Então, relator, o 25, aquele que nós temos no monitor, um exercício bem detalhado. O governador Gilberto II aprovaram o 25. Então, vamos ao 26. O 26 é o 002886-81 de 2019, sustenta o doutor Cristian de Castro Moura pelo recorrente reclamante e doutor José Cardoso Júnior pela recorrente reclamada. Doutor, pode usar a palavra. Excelência. Só pela ordem, dado o adiantado da hora, se me permite, eu sustento pelo reclamante, mas se for possível, se o doutor José concordar em sustentar primeiro, porque eu estou satisfeito com a proposta de voto. É, mas nós não usamos isso, doutor, porque senão... Sem problemas, sem problemas. Por que adivinhar o senhor que vai ter que contradizer? Perfeito. Sem problemas. Posso ou excelência? Pode iniciar, pode iniciar. Perfeito. Boa noite já a todos e a todas. Excelências. Cumprimento o nobre relator, desembargador Gilberto, a quem estendo aos demais componentes, desembargadora Maria Telesc, desembargador Ricardo Fraga. Excelências, vou tentar me restringir aqui apenas ao tópico das minhas contrarrazões em relação à jornada de trabalho e afastamento do cargo, diria que externo, mas não é bem externo, eu vou explicar logo mais. Sustento aqui em nome do reclamante e no caso, o tópico das minhas contrarrazões, perdão, o tópico da minha sustentação vai se restringir apenas às horas extraordinárias. Eu inicio chamando a atenção de que a reclamada, na contestação, ela não alega o enquadramento do reclamante em qualquer uma das hipóteses do artigo 62 da CLT. Ela não alega que o reclamante esteja inserido no artigo 62.1, 2 ou 3. Inclusive consta expressamente na contestação, folha 177 do PDF, eu peço vênia só para mencionar o que a reclamada diz, frisa-se que não se alega a aplicação da exceção do artigo 62.1 da CLT, mas sim o trabalho externo e esculpido no artigo 74, parágrafo 3º, que é bem diferente. Bom, então, se a reclamada não alega o artigo 62.1 da CLT, na nossa opinião, não há qualquer outra previsão legal para trabalho externo que afaste a possibilidade do controle de jornada. Da mesma forma de outros casos que já foram julgados na turma, inclusive hoje eu vim acompanhando, não basta que o trabalhador, ainda que fosse alegado não ao caso, trabalhe de forma externa. O requisito para afastamento do controle de jornada, evidentemente, e entendo da mesma forma, é a impossibilidade do controle da jornada, e o que não foi comprovado nos autos, ao contrário. Então, este caso aqui é um caso que tem algumas peculiaridades. Então, não há alegação de 62.1, a alegação é de que o parágrafo 3º de 74 ausentaria a reclamada de realizar o controle, e entendemos que, de forma diferente, que não haveria essa possibilidade da mesma forma como entendeu o juízo de primeiro grau. Mas não é apenas isso, excelência. Os próprios contra-cheques juntados aos autos comprovam a existência de um controle de jornada pela reclamada. A prova maior disso é que haviam ali diversos pagamentos, ainda que a menor, conforme comprovou a prova oral, mas não foram juntados aos autos. A reclamada se restringiu a juntar aos autos documentos que foram devidamente impugnados, relativos a documentos de pontos por exceção. E aí eu destaco duas jurisprudências desta turma, uma de relatoria do desembargador, perdão, uma de relatoria do desembargador Fraga e outra do desembargador Clóvis, no sentido de que o registro dos pontos por exceção eles são desconsiderados, uma vez que o que deve ser juntado aos autos deveria ser, na verdade, são os pontos, os controles de entrada e de saída do reclamante, e não apenas a exceção, até porque é impossível que o reclamante faça o controle da sua jornada, sendo que a ele não é fornecida essa documentação. Então, eu iniciaria falando, destacando essas questões, mas não é apenas isso. A sentença, no nosso entendimento, ela está muito bem fundamentada, porque ela não apenas aplicou a Suma 338 do TSP. O recurso da reclamada bate muito forte, desde a contestação de que é uma jornada absurda, que o reclamante tenta se locupletar do patrimônio da empresa, e é uma jornada de 12 horas de trabalho, sendo que é incontroverso nos autos que a atividade realizada pelo reclamante era realizada pelo reclamante e por mais poucos outros funcionários na região sul do país inteiro. Então, a quantidade de torres que ele atendia, junto com o colega que atuava junto com ele, era muito reduzida, e a prova oral demonstrou isso. Então, não tem nada de absurdo a jornada. E destaco o seguinte, a sentença de primeiro grau, ela não aplica a Suma 338 reconhecendo a jornada da inicial de modo integral. Ela faz uma valoração com base na prova oral produzida nos autos. E ela menciona exatamente nesse sentido. E chama atenção que, primeiro, apenas uma testemunha foi vida nos autos. Em que pese o doutor, inclusive foi o doutor José que fez a audiência também, tenha requerido a desconsideração do depoimento da testemunha, porque ela teria dito em outra audiência que ela não era responsável pelos controles de ponto, e nessa ela teria dito algo diferente, foi demonstrado que, de um modo algum, houve a divergência suscitada. Então, a única testemunha vida nos autos, ela corrobora a tese da exordial. E mais, eu vou pedir, Vênia, para ler um trecho do depoimento pessoal da própria reclamada, e assim o concluo, em que a evidente foi reconhecida na sentença a confissão da reclamada. A reclamada em que pese sustente, ao longo da instrução, especialmente da contestação, que não haveriam os controles de conto, e a prova oral demonstrou que haviam controles de conto manuais que não vêm aos autos. Mas, em audiência, a preposta confessa que, peço Vênia para ler, abre aspas, o autor preenchia seus horários extraordinários pelo aplicativo da Engeman, que estava instalado em seu celular, e depois enviava para São Paulo. Que lembra, que é o que lembra, até 2016, essas anotações eram feitas de próprio punho, e enviava pelo correio para o escritório da reclamada. Que o autor somente registrava as horas extras, para que a primeira reclamada pudesse fazer os pagamentos. Além disso, destaca que havia um aplicativo que esse aplicativo tinha GPS. Ora, Excelências, é evidente que a reclamada não só poderia fazer o controle como fazia. Agora, é evidente que o controle da forma como era feito é totalmente inválido, e sequer vem aos autos de forma integral. E, para concluir, eu destaco que, em relação à questão da sobrejornada, a própria preposta da reclamada confessa que haviam janelas de manutenção, que eram horários trabalhados pelo reclamante de forma noturna. E a preposta diz que janelas de manutenção ocorrem quando um cliente não quer que seus serviços fiquem afetados durante o expediente. E que, por isso, começam à meia-noite e vão até às cinco da manhã. Ou seja, é a mesma jornada que consta na petição inicial. E segue, que não se recorda quando o autor fez essas atividades, mas acredita que o autor tenha feito. É evidente que tem confissão e confissão real, Excelências. É uma confissão ficta. A reclamada admite que ele fazia, tem confissão real de que ele fazia, mas não sabe informar a frequência que ele fazia, e não junta os cartões ponto. Então, não há outra alternativa se não valorar a prova oral, a única prova que foi produzida nos autos, uma vez que a reclamada se nega e se negou ao longo de todo o processo de juntar os cartões ponto e o horário. Poderia ter juntado, inclusive, os relatórios do telefone por meio de GPS. Sequer haveria discussão e sequer haveria a continuação dessa celeuma jurídica. Então, por esses fundamentos, especialmente porque a decisão de primeiro grau está muito bem fundamentada, Excelências, que nós pedimos para que, impugnamos para que ela seja mantida pelos seus próprios fundamentos. Muito obrigado. Doutor José Carlos. José Carlos. Oi. Boa noite. Boa noite, eméritos julgadores, serventuários, membro da MP, ilustre relator, doutor Gilberto, doutor Christian. Sem demérito aos meus colegas de tribuna, até pelo adiantado da hora, irei sustentar em breves versos a minha toada. A sentença deferiu horas extras à razão de 60%. O pleito foi expresso por ser menor na inicial, limitando o percentual de 50%, merecendo reforma em potencial. Outra preliminar se faz presente, pois há o direito autoral do valor estimar, porém és vedado com gombar, eis a inépcia da inicial aplicar. No mérito, comporta readequação, pois quanto à sobrejornada houve a real confissão. Reconheceu o pagamento integral em alguns meses da hora extra, o que caberia ao autor indicar diferenças para outras vezes. Sobre o seu expediente final, confessou claramente que, para terminar às 18 ou 19, era raramente. Asso que a jornada cotidiana se fazia presente. Que legal! Nas convocações noturnas, outra limitação. Confessou apenas duas vezes ao mês normalmente, e não oito vezes, como dito na decisão exaurente. E nessa jornada havia a pausa de 30 minutos para a refeição, também não considerado pela ilustre decisão. O intervalo entre a jornada merece modulação, pois confessou que gozar não tinha proibição. Duas a três vezes na semana gozava a tempo legal. Aos sábados também usufruía do tempo integral. Mas tudo isso não considerou a ilustre decisão. Por sua vez, a testemunha rolada pelo autor quanto aos fatos se contradisse. Alegava uma coisa, mas desdizia sem pudor, desmerecendo o crédito por esta turma expertise. Trabalhar 18 horas por dia, 96 horas semanais, com duas apenas folgas mensais apenas, por aproximados 11 anos, a duras penas, foge do razoável aos homens naturais, cabendo reforma aos normais fatos triviais. O pedido de férias e sobreaviso sucumbiu, que demonstra ser fágil os danos morais existenciais. Não provou dano ao projeto de vida e nas inserções sociais. Os fatos recursais do autor não foram apreciados pela sentença de piso e sequer foram aprovados. E no dano em reípsa não se aplica o arrazoável. Data vênia o ilustre patrona de verso, mas majorar a 15% sua verba não é crível, pois os fatos em caso não os tornam factíveis, onde menorar para 5% se faz justo ao verso. Assim encerro a minha atuação, pedindo vênia se algum verso soou como desrespeito, pois apenas suavizei minha tese, meu preceito. Acolham esta sustentação, doutor Gilberto, em rever vosso brilhante voto, ou nobres julgadores doutora Maria Madalena e doutor Ricardo, suscite vista ou divergência pela sua vossa sapiência. Muito obrigado, excelência. Cumprimentos pela sustentação diferenciada e criativa. Relator. Cumprimentos, doutor Christian e doutor José Cardoso, pelas sustentações orais. A condução poética cria uma dificuldade adicional, porque... Primeiro porque a resposta à altura fica muito difícil, porque é preciso ter não só conhecimento dos altos, como o mínimo de talento, e o talento do poeta não é dado a todos. A vossa excelência certamente foi dada, e eu cumprimento, espero que faça bom uso. Em relação aqui aos itens objetivamente que foram postos, tem essa capacidade de formular a sustentação em termos poéticos, como mereceria vossa excelência, doutor José. Eu dedico as colocações mais diretamente à vossa sustentação em função do fato de que o próprio reclamante, o advogado reclamante, doutor Christian, deixou claro que estava conformado com a proposta de voto. Então, em relação à jornada de trabalho, especificamente, a reclamada pagou algumas horas extras, e para pagar você pressupõe que ela tinha um controle. Não teria como identificar a existência de horas extras se não tivesse algum tipo de controle, não trouxe aos altos. Isso cria, digamos, uma frustração de um ônus que lhe competiria. E a testemunha do reclamante, que aqui não há motivos para desconsiderar o depoimento, disse que trabalhava pelo menos três dias de trabalho com o reclamante e que a jornada era, de fato, como indicado ali de 12 horas, das 7 às 19 horas. E um dia ela se prolongava um pouco mais. Então, por mais esforço que se possa fazer, digamos, por mais precisão que exista na poesia, na matemática, não fecha essa jornada com as 96 horas semanais que vossa excelência informou. Acho que aí haveria uma incongruência. Mas, de qualquer forma, o reconhecimento dessa jornada, que foi descrita pela testemunha e que não foi confrontada pelo oferecimento de elementos em sentido contrário, justifica aqui o reconhecimento da existência de diferença de horas extras. E aqui estou autorizando, na minha proposta, o abatimento dessas horas extras pagas ao reclamante. Precisando encontrar uma verdade formal, não se pode dizer qual seja a verdade real, por mais que se busque, em termos, assim, com os critérios jurisprudenciais e avaliados no voto em primeira instância, não sei muito como fugir dessa compreensão. Em relação ao sobreaviso, de fato, não há prova nos autos. em função disso não foi reconhecida no juízo inicial e também não está sendo reconhecida aqui. Em relação ao percentual de sucumbência, arbitramento de sucumbência em 15% por parte do advogado, em proveito do advogado reclamante, isso é um padrão que existe na juízo de trabalho há muitas décadas. A única alteração que houve aqui em relação ao patrocínio do reclamante é que foi assegurado aquele direito que era atribuído exclusivamente ao assistente fornecido pelo sindicato para todos os trabalhadores. E, de outra parte, se o empregado não estiver, se o trabalhador não estiver sob benefício da assistência judiciária, ele também pode ser atribuído à sucumbência, à igualdade com o empregador. Poderia ser avaliado, aqui não é o caso. Acredito que eram esses elementos. A questão, apesar de brilhantemente colocada, a situação tem uma certa simplicidade, a questão dever de documentação que tem como regra. Então, manter a proposta de voto como oferecida, presidente e desembarcador Madalena. Eu sou o segundo a votar, cumprimento do doutor Cris, cumprimento do doutor José Cardoso pela sustentação criativa e que revela uma leveza do doutor a dessa hora da noite conseguir fazer uma sustentação tão criativa assim. E o gabinete está assistindo, acompanhando a sessão. Alguém do gabinete se entusiasmou, disse que a sustentação sua foi fantástica e pediu que eu mudasse o voto e votasse bem como o senhor disse. Mas não dá senão eu fico mal com a relatora. Então, cumprimentos, cumprimentos. E realmente isso demonstra uma leveza e para nós é importante uma coisa que tiver dificuldade como essa até hoje. E aqui nós temos segredo de justiça, foi mais pesado ainda do que esse que os senhores assistiram. Não foi fácil aquele processo. E chegar a essa hora com alguém com essa leveza. Parabéns, doutor. E eu acompanho o voto porque aqui é a questão até o dano moral ali que o relator aponta, né? Aquela dificuldade nos pagamentos. Eu acompanho o voto até com convicção. Terceira, desbadora Madalena. Presidente, também cumprimento ambos os advogados pelas sustentações e em especial o doutor José, porque ouvir poesia nesse adiantado da hora faz muito bem. Eu me lembrei de um colega do Espírito Santo que canta, que dá aula cantando e já me recordo de sentença em verso. Achou uma beleza o talento que alguns têm. Então, meus cumprimentos nesse aspecto. Em relação ao voto em si, eu acompanho o relator e até só para fazer um comentário. Eu fui ver exatamente a atividade do reclamante. Até tempos atrás, outros trabalhadores da parte de televisão a cabo, internet, etc., exerciam jornadas muito extensas que acabaram sendo reduzidas pela possibilidade que tem agora de se fazer uma série de emitir comandos a distâncias para certos aparelhos. Mas acho que as torres de telefonia ainda não foram contempladas. Quem sabe mais adiante também esses trabalhadores passem a ter uma jornada mais humana. Mas, por enquanto, de acordo com a prova dos autos, é o que temos. E, portanto, eu acompanho o relator. Doutora, presidente, só para destacar aqui que eu acabei omitindo na exposição, o dano moral foi fixado em R$ 5 mil, com uma consequência em reípsia, presumível, dos transtornos pelo descumprimento do adimplemento dos direitos trabalhistas que foram reconhecidos. Então, a consequência natural daqui da fundamentação dos demais itens. Isso. Então, aprovado. Obrigado, doutor Cristian, doutor José Cardoso, cumprimentos. Excelência, só se me permite, só fazer um elogio ao colega ali, pela bela sustentação oral. Além de ser um advogado muito combativo, só para mencionar, essa audiência, se vossas excelências forem ver, ela começou às quatro e meia da tarde e terminou às oito e vinte da noite. Então, além de ser um advogado muito combativo, é também um poeta, doutor. Parabéns, doutor. Muito bem, muito bem. Parabéns. Até logo. Até logo. Muito obrigado. Vamos, a gente. Parabéns. 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 É o Dagmar que vai pregoar. Vai pregoar agora, mas todos já estão resolvidos. Mas vai pregoar. Aprego, então. O 27 da pauta é o 00211, 60, traço 12, 2019. Doutor Otaviano, pela recorrente reclamante que declinou. Doutor Guilherme Wunsch, recorrente reclamada, que não comparece. Então, 27 relatores. Nós temos monitor. Eu sou o segundo. Concordo com a Doutora Magdalena. Tem. 29 é a mesma situação. 29, Dagmar. 28 ficou adiado. O 29 é o 0020313, 87 de 2022. É o 29, né? Doutor Otaviano, que declina. E doutor Guilherme, que não comparece. Relatório que nós temos o monitor. Eu sou o segundo. Concordo com a Doutora Magdalena. E o 30 era a Doutora Maria Silvana, que foi o primeiro da pauta. Temos a pauta 19 e 1. Presidente, fora da pauta já, digamos, como reunião. Tem um minuto. Podemos encerrar? Não, não. Pode encerrar. Encerramos. Já encerramos. Dagmar. Parabéns pelo trabalho. Doutora Thaís. Estou dispensada, presidente, então? Está bom mesmo. Sim, procuradora Thaís. Um abraço. Obrigado, Dagmar. Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Presente. Presente. Nosso cumprimento. Begna. Encerra o YouTube. Encerra o YouTube, por favor, Begna. Guarcon. Tu e o Encerra, Gua. É a gravação?